Pula tudo aí, já vai pulando. Eu vou pra onde agora? Você veio em mid, só que eu vou pegar o seu timing. Eu vou pegar o seu pixel aqui, por enquanto. Tá. Vai, já pega meu SQM aqui. Pega meu SQM. Ninguém... Mano, não vou dar W agora não. Não apareceram mid. Talvez a tramaia deles é normal. Ou eles só defenderam, guys. Leite Invade Bot, pode ser, tá? Leite Invade Bot. Leite Invade Bot? Tá, então eu começo em cima anyway. É isso? Ou a gente ameaça comprar? Leite Invade Bot. Relaxa, relaxa. Só pra lá, só pra lá. Eu não vou ter Ward. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O Dudu põe a Ward de Deep então, Dudu? Acho que não dá mais tempo. Teria que ser lá de Deep. Aqui, ó. Aqui então, Dudu. Aqui, ó. Aqui, ó Galinha. Aqui, ó Galinha. Aqui, ó Galinha. Você escolhe aí. Então, BotSide, a gente tá assumindo que vai ser deles, né, guys? Vou deixar uma espantada aqui na Galinha. Tá de boa. Eu tenho Ward agora, guys. Não vou gastar meia trinkets, pelo menos. Eu abro o top, guys. É melhor pra ler. Você vai ter o list do Brunox? É, boa, boa. Eu dou o list aí. Qualquer coisa, eu tenho tempo. Quando o mid, né? Não vou upar nada, tá? Precisão nas Wards ali do mapa. Vamos ver. Flex mid. Vai ser Yasso Bot mesmo então. Acho que vai ser normal, guys. Ó, tá um bot ainda. Vocês tão vendo, né? Ok. Vamos abrir o bot. Vamos abrir o bot. Nós estamos muito atrás. Então, eu vou precisar dessa presa, o Dudu. Sua, de leve. Bota fé. Tá. Tô pegando. Não, eu deixo aqui, deixo aqui. Não deixei não, deixei não. Deixa aqui. Ih, guys. É 100% que agora o Lessim vai querer jogar bot mesmo. Então, cuidado, porque eles querem punar o C, Jiguron. Tá ligado? Tá, só quero pegar o XP. Vai ter que sustentar aí. Lessim na galinha, beleza. Tem é, você? 10, sai. Não tem problema não, pegar XP é bom. Tá. Tô, tô indo. Eu vou ter que entrar aqui, ó, guys. Ele tá nos meus golems já, cês tão vendo. Não, não. Não, né? Vai não, não vai não. Não, não, não. Vou pegar leve dois e um na gente. Terminando o golem nele. Dive, cês não tomam, né? Não tô perdendo a HP. Impossível, impossível. Não, não, não. Como é que tá no mano Dudu? Eu tô tomando o Prez, ele vai poder te... Tá, eu vou de leve na... O Lessim foi pra onde, guys? Depois que ele apareceu aqui? Qual foi o move dele? Tá, voltando pra cá, provavelmente. Será que ele vai vir reto pra cá, junto com o Jax? Acho que é, posso saber? Tô subindo. Três subindo, mano. Três subindo. Três subindo, subiu geral? Acho que o Jax vai dar galinha. Jax terceiro, Jax terceiro. Cuidado aí, Mark. Eles tão entrando aqui, ó. Cuidado aí, cuidado aí. É, não vai dar, o Jax vai ter. Ó, ó, se o Jax me ver aqui, eu tô meio que lascado. Mas, pra acessão, meu movimento... Cuidado, mid, Dudu. Cuidado, mid, Dudu. Lessim topside, guys. Lessim topside. Lessim topside. Ignite, Rakam, flash também. Jax e me. Eita, tá geral em me. Aqui eu somo, ó. Aqui eu somo, se pá, né? Acho que nem uso o flash, nem uso o flash. Nem uso, nem uso, nem uso. Esse cortou direto, foi pros golems ali, ó, véi. Tá de boa, tamo estacando o wave aqui, viu? A gente vai ter tempo pra larva, eu acho. Nossa larva tá ok, não. Tá, aqui eu vou ter que galinha, se pá. Você não flashou, Dudu? Flashei. E o que eles gastou no C? Foi flash do Rakam, foi Ignite dele também, só isso, véi. Tá. Ele não tem flash pra larva, tá, guys? Ele deu seu foco na gente, então, tá? Cara, esse arongu... Eu vou ter que olhar esse aronguês de baixo aqui, viu, guys? Eu vou usar a press em vocês aí. Tá, eu vou pegar a press mid aqui. De leve, acho, Dudu. Acho que pode ser de leve aí. Sim. Esse bot site do Lessin, guys, tá inteiro up, tá? Inteiro up aqui, ó. A gente vai ter stack de wave bot. Então a gente vai ter que entrar, bota fé, vamos entrar lá. A gente entra na jungle deles ou dive o bot, guys. Qual o nosso plano? Ó o Yasuo pegando... Eu acho que é entrar na jungle deles, guys, não? Recuperar o feed da XP? Acho que entrar, acho que entrar. Eles não gastaram flash do C, né, Dudu? Gastaram só do Rakam. Do Rakam gastou C. Tá, ó, tô fazendo o blue aqui já, tá? Presta isso aí, tá? Tá, tô entrando. Flash Ignite. Eles não podem ir aí, tá? Essa jungle é toda nossa. Não podem, não podem. Eu tenho que pegar tudo mesmo, viado. Quer guardar aqui? É bom, é bom. É bom uma wardzinha aí. Aceito. Você que guarda aqui. Ó, o Lux vai poder andar pra ir, tá? Cuidado, velho. Ó, um e três. Tá, tá me descendo já. Cuidado. Como que tá eu aqui, guys? Pra eu terminar isso aqui? Como que tá? Rakam tá aqui ainda. Rakam vira um inimim. Quer virar... Ó, eu nesse inimim, guys. Esse inimim. Dá pra só sair. Só sair. Só sair. Só sair. Só sair. Eu consigo só sair. Consigo só sair. Talvez eu vou ter que caçar flash, hein? Só sai. Eu saí. 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 Cadê a Lux, Dudu? Eles queriam entrar na minha galinha barra golem, tá? Eu tenho o mesmo farm que o Lessin ainda, só que ele tá aqui. Brunox, 100%. Ele tá aqui, ó. Acabou de me revelar aqui no Flor Evidente. Eu vou dar BTP aqui, ó. Você que dá B, tá? Brunox, vou pôr a cara agora. Olha aí. Vou pôr a cara agora aqui. O Lessin tá aqui, ó. Eu quero ficar. Pega ele. Pega ele. Pega o Lessin, guys. Pega o Lessin, guys. Pega o Lessin. Rakan subiu, tá? Rakan subiu. Rakan subiu, guys. Pega o Lessin. Pega o Lessin até o final, guys. Yass subindo também. Até o final, Dudu. Até o final, Dudu. Não dá, não, não. Ainda vai? Tá lá, ok. Deixamos ele. Tá, vou recalar pra lá. Mas tá, guys. Guys, 40 sec larva. Eu farme esse topside, a gente vai larva. É isso? Só que eu não tenho o Flash. Eu não vou ter. Ó, o Rakan tá aqui ainda, tá? O Rakan tá botside. Ó, tá dentro dessa jungle o Jax, tá? O Jax talvez vai me zaralhar aqui, ó, Dudu. Aí você fica um pouquinho ligado, ó. Ó, eu vou farmar essa que eu pego level 6, tá? Boa, boa, Brunox. Preciso do nível 6. Eu piso aqui com você, hein, Jigirão. Vamos lá. A Lux vai tá level 6. Cuidado, Marquinhos. A gente tem influencing guys. Não posso sair daqui, velho. Não, não tem. Ele provavelmente deve ter dado o B, viado. Botaféria, ele ficou low. Ó, o Rakan começou a castar o B só agora, velho. Ó, dá um daninho aqui, Jigirão. Só pra acelerar eu... Ó, eu tenho que crachar mais ela. A Lux tá com stack de wave mid aqui, ela vai crachar. A Jigirão agora, lá, o Brunox. Dá uma olhadinha no heal. Ela vai poder andar pras larva agora, tá? Cuidado. Tá, a gente vai ter visão. Ah, a Noguejo tá aqui e larva também, guys. Vou iniciar. Vem, Brunox, vem comigo pra gente iniciar. Como tá você, Dudu? A Lux tá no mid, a Lux tá no mid. Tá, aqui eu vou iniciar a larva. Acredito que eles aqui no jogador. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Cuidado, não morre mid, Dudu. Não toma, não toma. A larva já é nossa, guys. Pegar a larva já tá pago demais. Tá pago, já. Tô dando B, bot. Aquele que é zinho, Brunox? Que só você tem? CP, você nega. Alex, eu tô away, eles vão pegar o drag por isso. É drag, é drag. Várola. Tá, acho que eu vou pegar XP com você aqui. Pode sair, boa. Minha XP tá nice, viu? Eu tô muito bem de XP, viado. Boa. Eu pego 6 no blue agora aqui, provável. Só ela defender bot agora, tá com isso? Ok. Ó, eu não tenho TP e o de XP, tá? Eu gostaria de deixar isso tudo destacado. Alex, você exerceu, ela vai ir pro mid de volta agora. Ó, ela deu TP no mid, tá? Zero drag. Eu vou dar B depois disso aqui. Tô indo. E essa 5, você 6? Sim. Te ganha full, né? Será que nós tem dano pra matar aí, Brunox? A gente sabe do Lessin longe, tá ligado? Olha eu, olha eu, olha eu. É difícil, ele tá jogando bem atrás. Vou dar B, vou dar B, vou dar B. O Lessin pode tá aqui, viu? Ele pode não ter reset. Eu vou pegar nível 6 no embaixo, viu, guys? Acho que o primeiro R vai ser no given, velho. Bem provável, se liga aí. Tá, já foi vocês, mano. Cuidado. Pode tá bot. É, cuidado desse bot, ó. Tô indo direto pros meus golem, guys. Se liga. Caramba, até o timing do Tab é diferente. Vocês repararam? Aham. É. Ó, o Jax, ele tá com medo aqui. Ele não tá vendo o Fiddle, provavelmente. Foi bom, ó. Fiquei Fog ali, ficaram fodidos. Segura isso aqui? Botaram. Tá bom, tá bom. Será que eles vai querer entrar nesse meu Red aqui, guys? O que vocês acham? Eu vou tá aqui. Eu acho que eu até prefiro farmar meus 3 campos antes de dar meu R. Bota o Fé, velho. Pode aqui, tá, Marquinha. Te viram, viu? Ah, como? Como me viram? Ping aqui, ping aqui. Ah, tinha Pink, pô. Vou deixar a Pink aqui, velho. Alex tá pegando full press, mano. Não sei onde ele está. A Yass tá aqui, Rakan também tá aqui. Rakan subiu ou desceu? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. O Lissinho tá aí, guys? Provavelmente. Cara, é muito suave da gente jogar aqui, viu? Eu tô mais forte com o Yassu. Eu tô level 7. Meu level 7 é roubado. A gente não pode fazer play enquanto... Será que eu vou ter que subir aqui, velho? O Jax tá com pressa. Ele... Eu vou subir isso, cara. Ele tá tomando no Hill. A gente precisa achar o Lissinho de uma forma, ó. Ó, ele guardou ele na jungle. Parece que ele tem mid. Deixa eu ir aqui, deixa eu ir aqui. Segura. A Kamiô tá do. Pode ser no mid mesmo. Pode ser no mid mesmo. Sai legal, Dudu. Sai legal, sai. Sai legal, sai. E a sem barreira, tá? Eles botaram ótimo. Eu tô perto de você, Dudu. O Jack continua pro mid. Mio, bot lane. Ah, viado. Como assim, mano? A gente sabia dessa. Eu vou ter que responder essa wave aqui, Dudu? Se pá, viado. Será que tem TP? Acho que eu respondo ela, então. Eu vou aparecer, guys. Cuidado aí, viu? Cuidado nesse bot aí. Eu vou ser visto mid, guys. Peraí, 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 peraí. O Rakão sólido tá aqui e o Rakão deu antes na minha frente, tá, guys? Guys, larva um minuto, hein, mano? Crachei todo ano bem, tá? Crachei todo ano bem, tá? Já tô todo no B já, mano. Tem um ar. Legal, mas já quede pegar ela. O Rakão vai tá antes, tá? Ó, o Markinho, tô sentindo que a Lux tá jogando muito agressivo. Tem que matar ela quando ela vem me batendo a flor. Fechou, fechou. Relaxa, relaxa. Ó, tô subindo, tá? Tô subindo, tô subindo. Ó, eles já inverteram, cês tão vendo, né, guys? Vem pra cá, legal aí. Ó, lembrando que o Jax tem TP, eu não vou guardar aqui, ó. Cuidado aí, Dudu. Aí é perigoso, tá? Aham. O Jax tem vantagem de TP. Tem um pequeno tempo, Dudu. Pronto. O Rakão apareceu top, já. Ele ia ficar na lane pra pegar XP, mano. Pode tá pegando mid. Vai pegar level 6. O Jax tá indo mid. Ó, eu vou pro press nele. Cara, acho... Guys, eu acho que a minha play é querer ficar top pela lane e fazer o giving jogar folgado. Bota fé, velho. Ah, eu gosto. Vamos fazer isso agora, presta atenção. Ó, Alex tem test mid. O Jax tá crashando, viu? Eles vão querer guardar depois daqui. Posso jogar? Eu tô aqui, eu tô aqui. Calma, 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 calma. Ó, sim, mid. Quer fingir que vai segurar a giving? Quer comprar a giving? Eu tô aqui, velho. Calma, calma, calma. Calma, agora a gente tem uma wave pra farmar. Ok, farma, farma. Tô vendo se eles vão vir guardar aqui. Tá, não me viram ainda. Vou ficar foggy. Continua mantendo aí. A gente tem a wave, tá? A gente tem a wave. Jigurão, quer passar a trinquete aqui, Jigurão? Depois você tirar essa? Tô com você, Jigurão. Tô com você. Tá. Tira que eu vou pelo cuzinho mesmo. Vou pelo cuzinho, tá? Posso bater lá, posso bater em placa, tá? E a gente não... Não, não, não. Aqui é lutar larva, guys. Aqui é lutar larva, não? Tô descendo, tô descendo. Eu tô bem posicionado, guys. Eu tô bem posicionado. Não vem da luxe. Se liga. Como é que tá a luxe? Acabei de mesmo. Quer forçar, Jigurão? Força, Jigurão. Força, Jigurão. Força, guys. Força, guys. Força, guys. Força, guys. Força, guys. Bora, bora, bora. Vira o Marquinha, ajuda. Rakan, por enquanto... Calma, calma, que eu tomei. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, ficou ruim, ficou ruim. Eles viram o Marquinha. Caralho, eles viram eu passando ali, velho. Que fita, hein? Tira isso aqui só, normal. Acho que só pega as waves mesmo, deixa essa larva pra eles e nós tenta jogar esse Drake ou só farm? O que vocês falam? Eles tão sem R, né? Eles tão sem R. Eles tão sem R. E, tipo, eu vou ter flash ainda, velho. Sem um do Rakan. Você? Temer o ult, eu acho que dá pra jogar, velho. Só volta aí, só volta. Não tem medo de fazer aqui, não. Pegou muita placa, Toph, tá, guys? Tá. Ó, o Sun KZ tá lá na larva ainda. Quando o base já tá? Tá, 20 segundos pro Drake, velho. Eu não sei se vai dar pra jogar ele. O que vocês falam? Eu tenho TP em 60... Eles tão em mapa, Marquinha. Sim, a gente consegue dominar o Hewing enquanto eles tão na erva. Cuidado, hein, Dudu. Pega só XP, Dudu. Pega só XP, pô. Hum, não sei. Tá sendo no Dudu. Eu vou ter que startar Drake, guys. Bota fé nisso. Se o policia e você, ele tá sem útil, Guilherme. Relaxa. Eles tão jogando pra cima, ó. Eu acho que o Lessin tá pra lá também. Qualquer coisa é o tempo. Ah, o Draganosso, Draganosso. Mais ou menos, ó. Cê viu o Lessin, né? Sim, aqui. Vi, 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 vi. O Draganosso. Vai pra chata. Tô puxando o Drake aqui bonitinho. Vai precisar do TP do Dudu, ó. Ó, cuidado que eles tão topside aí. Tô sabendo, tô sabendo. Com a pressa do midi, eu vou tá com você no midi, Dudu. Eu tô segurando o TP esse pá, Dudu. O Drake tá garantido. Segura o TP pra top aqui. Eu faço que é pra top também. Não perde o wave, né? Se não perdeu o wave, segura. E eu vou ter que roubar o botside do Lessin também, véi. Ou nós comprar top. Guys, vamos comprar aquele top? Se liga, vocês que tem TP, hein? Se liga, se liga. Tá de olho, tá de olho. Fica de olho, ficou de olho full. Beleza, pedi aqui. Tô subindo. Comecei a estacar top, tá? Tá, eu perdi só o blue. Eu vou subir normal, tá só. Também acho que é subir normal, jogar em 3, todo de rei, a gente leva os cara na toa, não? Com 3 waves? Pode ser, pode ser. É isso mesmo. É jogar com essa rei do giving mesmo, ó. Boa, boa. Tá muito aqui, viu? Ó, aqui eu vou resetar. Eu tenho item base, tô gigante. Boa também, guys. Muito bom, véi. Coloquei visão ali. Alex soltou a wave, mano. Bem slow, bem slow, bem slow. Como é que tá a visão aí dentro, vocês acham, mano? Tamo crachando já, tá, Mykin? Tamo crachando já. Aqui assim, Jigiron. Não, você passou esse pedaço. Tirei tudo, tirei tudo aqui. Tirou tudo? Aqui não, aqui não sei. Aqui não me viram também. Tô subindo, hein? Pela leg não sei. E vai ser esse Aralto 40 sec agora. Cuidado em você, viu, Dudu? Você tá mais frágil. Aham, aham, aham. Eu... O que é que tá? O Yastabot. Yastabot. Que isso, guys? Sabe que nós dive esse Jax, guys? Pega a barricada, pega a barricada solo. Deixa solo. Olha, eles estão subindo. Jax aqui. Pega solo. Lembra do meu posturamento, given. Pega a barricada e volta. Jax, vamo ver. Tô dando o meu dano, tô dando o meu dano. Continua jogando. Não desanima, não desanima. O Yastabot, o Karsas. Kevin descendo pro Yastabot. Desceu a direção dele. Tira a visão. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Só sai, nem tira essa ordem, né? Eu vou tepar bot e pego a barricada lá. Acho que demorou. Ah, deixa o Aralto pra eles e o farm bot é esse, então. Ele se flechou. Mano. Ah, eu tô no top. Plane de estar bem rápida, né, mano? O ATB bot do Jax. Tá, você vai ter que tepar, né, Gui? Ele flechou o Jax? É, pular. Não, ele sim flechou. Eu vi só o Lecim também. Vai cair o mid se pá aqui. Não, não caiu. Eu tô contigo, Dudu, aqui no mid. Talvez ele pode estar aqui, o Jax, ó. Em direção do Dudu aqui, ó. Ó, o Haka apareceu topside ali. Aí, ele, ó. Tá aqui, tá aqui. Você viu, né, Dudu? Só ele ali, cuidado. Eles vão pegar tommy, não tem o que fazer, não. Puxa tudo, então, Gui, vem. Acho que é isso, mano. Tira um pouquinho de wave deles aí. Ninguém aparece bot, né? Ó, eu acho que eu vou ter que ir lá top, hein. Pega bot com isso, cara. Eu deve você, eu deve você. Se pegar bot, God, guys. Eu posso pular galinha e nós matamos esse Jax? Pode ficar aqui? Você é que puxa rápido, Dudu? Consigo, consigo, consigo. Tá, pra exceição. Guys, olha o Gigerão, olha o Gigerão. Esse Jax abri no solo aqui, tá? É no Jax, é no Jax. Esse Padeu B já e tá aqui com o Hakan, guys. Tem que ser rápido. Ó, vai aparecer o mid aqui. Tô chegando, tô chegando. Só não vai ter meu R, Gui. Me viram, tá? Tô chegando, Gui, tô chegando. Ó, esse dano é bom, hein, mano. Que tal? Bater torre, guys? Ou ele? Daí foi ele. Não, não, não. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Quer daivar não? Torre, nada, nada. Já voltaram. Salvado, 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 salvado. Ok, ok. Ele vai querer pular de folgado. Se ele pular, vina nele, se liga. Boa. Dá pra pegar isso aqui, vai aqui. Dá, dá, dá. Só que tem um Hakan aqui, ó. Consegue tirar essa visão aqui, alguém? Quem que tira essa visão comigo? Quer ficar fogo na lane? Eu acho que é... Pega você, então, o bagulho aí, Dudu. Cuidado, tá, Maikin, aqui. Cuidado aqui. Eu saí, eu saí. Pode pegar, Dudu. Pode pegar. Alex, tem o B, tá voltando pro mid aqui. Tá quase caindo esse bot, hein, meu. Eu acho que vale forçar a play aí mais uma vez. Você faz galinha e volta bot, Maikin, pra gente poder jogar aqui. Ó o Hakan me procurando. Por isso aqui? Pela lane, pela lane, pela lane. Olha o sim. Eu tô indo pela lane. Tô esperando mais que eu juntar. Talvez ele me viu, hein, Viado, com aquela ward. Cuidado com o Iaço, eu tô me ultrap, ó, Dudu. E essa ward aqui? Calma, peraí. Pela lane, pela lane, pela lane, guys. Pela lane, pela lane. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos jogar essa torre. Pode puxar tudo e pegar ela, pô. Ó, eles tão descendo pro bot aí. Cuidado, tá? Eu tenho aí, tem a base aí. Bate mid, Dudu. A gente vai fazer um 3v4 aqui, tá, guys? Viado, não tem o E. Não sei se é bom, não. A gente tá vendo o Lessin, só recua, não? Volta ali. Joga em mim aqui, ó. Joga em mim, se eles forçar, calma. Quer estacar aqui? Nada a ver. Rápido, rápido. Calma, calma. Eu posso ficar aqui, não? Vamos ver. Foi. Não sei se eles aí pôr a cara, vamos ver. Tô dando beijo, já. Aham, também. Ó, cuidado aqui, Lessin. Essa torre, guys. Será que eu não dou over? Cara, eu acho que é bom. É mais desse over, não? Vocês dois? Aham, eu gosto. Pode dar esse over. Um minuto pro Drake, nós give ele, qualquer coisa. O dragão é um minuto, a gente give ele, pô. Não tem problema, não. Sim, sim. Ó, o Yass tá aqui, tá? O Yass tá aqui. Não vai dar pra pegar essa torre, velho. Lux, a Khan desceu. Vai dar ou não? Bate e sai, bate e sai, bate e sai. Vou bater uma vez e sai. Ó, eu dei B, guys. Dei B, tá? Cuidado. Eu tô tempo atrás de você, viu, Márcio? Tá pago. Guys, ei, escuta, escuta. Será que a gente give agora esse dragão pra pegar a torre do top? Eu acho que é isso. É isso, tá ligado? É isso, tá ligado? Faz isso. Vou formar os dois campos. Acho que você volta, Brunox. Olha o mid, guys. Olha o mid. Olha o mid, guys. Tá meio over spray, não? Só sai, só sai, só sai. Tá bom, gastaram cooldown. Guys, continua no plano de pegar a torre do top, velho. É isso. Não, não. O dragão give, vamos. O dragão give, vamos. Vamos direto pra torre do top, pô. É isso. Pode ser com você, Brunox. Vai com você mesmo. Mas vem junto, Gui. Vem depois da wave mid, o Dudu vai pro bot. É isso. Tá entrando aqui, ó. Opa, mas eles querem por essa frente. Me vira aqui, tá? Tô aqui, tô aqui, bro. Ó, o Gigno, vem na minha direção. Vem pra seção. Tem que defender, tem que defender o Aralto. Acho que pega a torre, Brunox. O Brunox pega. Eu ainda tô fog, tá ligado? Acho que é no máximo essa torre só. Eles não vai ter dois, não. Tô pegando mais uma mid, tá? Tô pegando mais uma. Tô pegando lá atrás, velho. Ah, eu tô vendo. Ó, eles tão vendo. Não deixa ter dois, guys. Vocês conseguem matar o bicho? Maikin, se liga com a Lux aqui no mid. Deixa só a cabeçada. Se liga, se liga. Peraí, tô chegando. Tem que ser rápido. Ó, o que que é isso, velho? Aham, tô aqui. Calma, calma, calma. Espera. O Rakan tá aqui, mano. Eles limpam, eles limpam já. Só sai. Só sai, só sai. Limpa muito longe. Será que tem dois top ou nada a ver? Já usa o Givin e o Brunox? É porque eles vão um dragão, guys. Eles vão um dragão, não? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O Brunox, você pega wave o Givin, não? Eles vão deixar o Yassu no solo, guys. Não precisa disso. O tempo deles tá muito bom. Cara, eles tão fazendo o Drake lá, hein, Brunox? Quer ficar comigo, velho? Ah, eles tão lá. Eles tão o Drake. Duas pessoas. Quem vai tá top é o GX. Pega só wave. Vocês matam esse cara? Vocês matam esse cara? Vou pegar wave folgado. Só pega wave, só pega wave. A gente sai tranquilinho. Tem head dele pra entrar. Eu só não sei como que dá. Vou beber, vou beber, vou beber também. Nossa. Ok, guys. Tamo farmandinho, respirando. Pegamos torre. Agora é dar um jeito de matar a mid e abrir a do mid. Tá ligado, velho? A gente não tá muito prazer. Nem tem bounty de objetivo, mano. Relaxa. Tamo de boa, guys. Sem zoeira. O gold tá massa. Não tá tão ruim, não. É só kill. É só kill. A gente tem três lavas também. Aqui acho que vai ficar 4-1, né? Eu puxo e eu desço a mid. Nossa, olha onde tinha visão aqui. Tudo dentro da base. É, ele tá focado esse racão. Ah, alguém guardou essa bunch aqui. Pega o gold. Peguei, peguei. Peguei. A Lux tá muito forte. Agora Baron vivo, guys. A gente tem que ter visão pro Baron barra mid, tá ligado, velho? Pra eu conseguir fazer algo aqui também. É o 4-1 mid aqui, não? É focado. O que é o 4-1 mid agora? Vocês acham, guys? A Lux tem flash? Ela já limpa. Ela já limpa. Guys, guys, guys. Ela tem que tomar jump assim, quando for assim, pô. É verdade, Bruno. Você encontrou, Bruno. Você vai? Calma, calma. Cuidado, cuidado. Limpa top. Ah, eu vou tomar combo. Eu vou tomar combo. Pera aí, pera aí. Tamo te olhando, Bruno. Tô te protegendo aqui. Vamos botar a EG. O Hakan já tem as Wards aqui, tá? Todas as Wards, ele tem que resetar. Ele tem que resetar, isso mesmo. Tem, pão, uma aí. Juntando o mid de novo, tá, Bruno? Ah, ele tirou todas as Wards deles, Bruno? Cuidado no mid, Guiwen. Tirou, tirou, tirou. Não sei se ele botou a Wards aqui, tá só? Hum, vou ficar aqui na rar, essa derreu também. Sobe não? Eu vou botar a lente, então. Tem que ter uma lá dentro do Baron, tá, velho? Vou botar a perma. Ó, guys. Deixa esse minion me ver, não. Deixa esse minion me ver, não. Lux guardando o bot side, tá? Ele está todo bot aqui? Como é que eu faço pra entrar aqui, Giguirão? Eu vou jogar uma Wards longe aqui. Eu vou jogar uma Wards longe aqui. Wave no mid, Wards no mid. Posiciona aqui, Bruno. Que você pá, não? Aham. Ó, se liga, guys. A gente quer dar engage na Lux, tá? A gente quer dar engage na Lux. Eu tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Então vamo. Ó, Lux, ó, Lux, ó, Lux. Guardado aqui. Eu tenho bastante... Não tem range. Não dá, não dá, não dá. Não tem range, viado. Vai ter que ser T2 side mesmo, viu, guys? É. É isso mesmo. Eu estou em 5, obviamente. Vou com você bot agora, Dudu. Vamo ver se tem algo. Vai nascer blue deles, tá ligado? É bom ficar esperto nisso aí. Calma. Junto com o Lee Sin, tá? O foda é o barão deles, hein? A gente vai ter que tomar um retake de visão ali. Só que o Fiddle tá bot. E agora? A gente tá vendo. Eles não vão tirar aquela Wards, eu acho. Tá. Tá na frente aqui, mano. Também. Também tô com você. Ó, eu tô puxando essa top. Eles sabem que ele tá aqui, bota. Cuidado aí, Gui. Cuidado do mid, cuidado do mid, guys. Cuidado do mid. Cuidado do mid, vazio, vazio, vazio. Ó, o Jax descero agora, Dudu, cê viu? Ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui, viu? Ele vai passar por aqui, viu? Ó, ó. O Jax vai aparecer aqui agora, viu? Eles vão tirar a Wards agora, eu acho. Tartaram o Baron, tá? Tartaram o Baron, guys. Tartaram o Baron, guys. Tartaram o Baron. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tartaram o Baron. Vira no Nick Link, Dudu. Vira no Nick Link, Dudu. Vira no Nick Link comigo, ó. Tô virando Nick Link, guys. Nick Link, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Calma, 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 calma. Vai com flash. Ó, matei essa, matei essa. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Matamos. Olha em cima, lexin low, lexin low. Vou dar Siles. Uh, quase. Jackson embaixo, guys. Chase no Jax, talvez? Viram neles, viram neles, guys. Tive flashar, tive flashar. Chase no Jax, guys. Olha o Jax, olha o Jax. Olha o Jax, olha o Jax. Vamos, Brurox. Vamos, Brurox. Ai. A gente joga, a gente joga. Relaxa, relaxa, protege, protege o amigo. Protege o amigo. Olha o Lessin, Lessin, guys. Lessin, rápido, rápido, stone rápido, Lessin, guys. Beleza, boa. O Jax giving, Jax giving. Peguei, peguei, peguei. Jax giving. Quer engolir, pai? Cuidado, cuidado. Tô tankando, tá tankando. Cuidado, com cuidado, guys. Cuidado, boa, boa. Virei na Lux, virei na Lux, virei na Lux, guys. Virei na Lux, é vocês, é vocês. Flash, Lux. Lux flash? Meu Deus do céu. Valeu, valeu, valeu. Tá ok, tenta sair. Ajuda sair por causa do Yasuo. Só sai. Sai? Olha vocês, olha vocês. Batei. Linda giving. Olha, ele mudou. Jax giving, jax. Vocês jogam, vocês jogam. O giving tá forte. Ok, 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 ok. Ó, Lux flashou nessa fight, hein. Sim, muito bom, véi. O Yasuo também. Olha aqui o giving, cê viu? Eu vi, eu vi. Sai daí, sai daí, meu. Digno? Bota, 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 bota. Ai, cara, que raiva, pelo menos, viado. Calma, calma, calma. Não, foi massa, véi. Tá bom, a gente fez um milagrezinho ali. É, foi TP do Yasuo. Mano, ele ganhou muita coisa ali, véi. Só que eu não lembro. Guys, guys, será que a gente agora joga pra pegar o wave do mid e ir pro Baron e foda-se o drag, véi? Eu acho que é a play. É isso, é isso. Eles vão fazer isso também, já vamo forçar uma outra fight, eu acho que é isso, véi. Aproveita eles sem flash. Brunox, seu momento de encaixar um engage agora. Seu momento, véi. Eles começaram aqui, eu acho, guys. Não, não, não. Olha, legal. Tô amigado. Tepa, Dudu. Tepa, 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 Tepa. Tá, mas vai fightar, guys. Olha o Dudu. É Dudu aqui? Dá, Brudu. Insta, dá, Brudu. Eu entrei, 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 guys. Entrei, guys. Entrei, quer jogar? Quer jogar? Como que tá? Brunox, Brunox, Brunox. Tô chegando, tô chegando. Vem, vem. Cadê você, Given? O Lux tá me cercando. Vai, Brunox, vai, Brunox. Você, pai. Calma, calma. Bota, 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 bota. Bota, bota, bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Só sai, só sai. Calma, calma, Given. Vai ter que pegar HP e tem que lutar lá. Ou quer pegar a torre do mid? Impossível, mano. Foi muito ruchado. Cara, será que não para não, guys? Como é que vocês estão? Dá um daninho, dá um daninho, Brunox. Vai por uma cara. Eu prefiro levar a torre, guys. Tá demorando muito, Given. Eu não faço nada. Então leva a torre, leva a torre. De boa, de boa, de boa. Continue incomodando só o Brunox, bota fé. O drag a gente giva, guys, também? O que vocês falam? A farm só defende agora, né? Eu acho que faz eles lutar pelo Drake, sem ir muito deep. Eles perderam tempo de Baron. Tá, tenta pegar esse aronguejo de vocês ali, velho. É importante. É o seu tempo. Eu não posso ir. Eu posso pegar essa ali mesmo. Relaxa, relaxa. Pega primeiro, guarda com o G-Kill. Lux top. Lux top é uma boa kill. Ah, não, ela vai dar B ainda. Eu posso abrir top, tá? Qualquer coisa eu tempo. A gente tem boa visão. Abre top, abre top. A gente não vai lutar esse dragon, tá de boa. O Jax, ele vai jogar sua flash nessa fight. Só. Ok. O flash da galera vai voltar junto com o meu aqui também. Um minuto sem flash geral lá, pô. A Lux, quando que volta? Foi junto com você, Marquinhos? Foi junto. Foi lá no Marquinhos. Foi no mid. Eles estão deixando essa wave de graça aqui. Que isso? Guys, a nossa visão tá sendo dominada, bot. Joguem top comigo na T2. Eu tô com três itens. Confia em mim. Deixa o Dudu pegar no solo wave mid. O foda é que eu vou ter que dar B pra fechar as zonas, viu, galera. Eu tenho que dar um B aqui, velho. Eu tô só... Eles vão dominar no bot saindo B agora. Tô puxando top sozinho. Tem ninguém aqui, tá? Vai você, Brunox. Vai você, Brunox. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Tira visão, tira visão. Eu vou tirando visão. Cuidado, cuidado aí, Brunox. Tira visão só, beleza. E a wave do bot, Dudu? Tô indo, Gignor. Olha o Gignor, guys. Olha o Gignor. Tô chegando, Gignor. Tô batendo, tá? Tô batendo, tô batendo frito. Tô batendo frito. Tô batendo frito. Eu tenho que limpar mid aqui, guys. Olha o Gignor, guys. Tô olhando o Gignor. Tô batendo frito, tá? Tô batendo frito é dois toques. Eu tô foggy. Pra cá, pra cá, pra mim, Dudu. Pra mim, Dudu. Pra mim, Dudu. Olha eu, guys. Te viram, te viram? Me viram? Ah, esse item é roubado, hein? Peguei T2 cheia no toque, tá? Peguei T2 cheia no toque, tá? Agora você tem que voltar, Dog. Eu tenho TP, eu tenho TP. Olha o Gignor, olha o Gignor, guys. Olha o Gignor. Tô batendo, tô batendo, tá? Continua então, Guilherme. Tô batendo, pode Guilherme, se precisar. Mas olha a T2 bot, tá caindo bot firme também, guys. Mas tem dois T2 aqui. Guys, tô levando mais que... Leva, 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 Guilherme. Foi base alguém, tá? Alguém foi base. Bot e Guilherme, bot. É mais a do mid, guys. Se liguem. Voltou, Guilherme. Quer ver um ângulo, guys? Tem o TP flanco bom aqui. Ó, tem um ar de costas ali, Guilherme, você viu? Tá, não TP ainda, não TP ainda. É que eu vou ser... Cara, vamos, Brunox, starta, Brunox. Starta vocês, guys. Starta vocês, enquanto o outro. Aí tem no Rakan. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Rakan, guys. Rakan, guys. Rakan, Rakan. Daninho, Daninho, Daninho. Tá bom, tá bom. Matei ele, matei, matei, matei. Matei, Dudu? Tá, não, tá, não, tá, não, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. É só drag, a gente pegou duas, dois, três, pegaram duas. Tá de boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 foi bom, velho. Forma legal aí, agora. Aí você vai pular aqui nessa manhã, para a Neyra dominar. Pode pular, pode... Ó, Alux, olha Alux, tem que buscar a Alux. Ok, tira legal. Tá, eu quero pegar essa wave para fechar o cotelo, velho. Tá. Tem que dar cover para a wave do mid, ó, guys. O Jax tá longe, quer tentar forçar? Ah, Alux tá aqui, ó. É, Alux pode aparecer não, acho. Alux tem flash? Tem. Voltou, voltou, Dudu. Eu quero pegar a Arongage e talvez play bot com o Given, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. Esse jogo vai ter que jogar side comigo, guys. Não tem outro escolha. É isso, é side com o Given. Eu vou ter que puxar a TAP, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tô entrando legal com o Given aqui, velho. Entra legal, entra legal. Tira lá, Jigirão. Eu vou resetar, mas eu tenho TP, tá, guys? Ó, Rakan é assim, hein, velho. Rakan, só vai ter um Iaço aqui, tá? É top, guys, pega a torre B, é Given. Só vai ter um Iaço aqui, mano. Torre B, Given, torre B, torre B. A gente vai fightar agora, bora lá. Tô muito grande, guys, tenho quatro itens. É isso, agora você tem que acertar os botão, viado. Fala daqui, vou ter mais, tá? A gente consegue esse Red? Que eu fico nojento se eu pegar esse Red. Consegue, consegue, vamo lá. Eles tá pra cima, eles tão tudo roubando o topside. Pode redominar o topside aqui, guys. Guys, guys, me escutem, me escutem, me escutem. Se a gente matar a Lunge, ninguém me mata lá, tá? Eu tô falando sério. Tô falando sério. Pegaram o Red, hein, alguém entrou aqui, guys. Eu agora tenho o Flash, eu tenho mais chance de pegar ela. Pô, ele tá dando o over aqui, tá? Ele se deu o over aqui. É over, é over, over, over. Temos com alguém. Pode ir, guys, pode ir, guys. Comprou o IaV mid e vai. Ó, disputa o IaV mid aqui. Disputa o IaV mid aqui. Eu tô chegando o mid, eu tô chegando o mid. Acão aqui. Limpa o IaV, revisão. Tem um Ard ali. Tem um Ard aqui? Não, né? Pode pôr a cara, pode pôr a cara vocês, guys. Só o Lux, só o Lux, só o Lux. Acha ela, acha ela, guys. Acha ela. Não, ok. Puxa a bot e volta. Lux apareceu. Puxa a bot e volta. Eu vou lá dar uma puxadinha aberta. Vou dar uma puxadinha aberta. Vou segurar, vou segurar. O Bruno pode ficar fraquinho. Mano, eu tô aqui, ó. Tão sem visão minha, guys. Digam não. Fica de corpo aqui, só de leve. Só de leve pra... Ah, tá. Tem um ângulo aí pra ficar ligado. Para que não tem um Ard aqui. Tô indo pra direção do Dudu agora. Vamos lá, o Guilherme já vai pegar aqui. Tô indo pela jungle, né? Não, não. Tá, tá. Eu quero que esse pense... Vamos jogar side, Dudu. Joga pelas beiradas aqui, ó. Joga pelas beiradas. Tem que tentar evitar essa lança. É pelas beiradas. Tira essa aqui, alguém... Alguém vai dar uma cara aqui. Alguém vai dar uma cara aqui. Hakan ali tirando o Ard. Ele é a cara, fuma o dele. Caçando o B de leve. Caçando o B de leve. Um minuto pro Drake, hein. Oh, 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 oh. Utei, guys. Utei, utei, utei. Utei estranho, utei estranho. Ai, não deu tempo, véi. Agora só volta, só volta. Eu vou ter ulti pro Baron. Só não vou ter o R agora. O R não, o Flash. Saiu andando legal, tá? Só recuo agora. Não tem play. Eu vou direto pros Golem agora, viu? Cuidado aí. Vocês vão redominar tudo. O foda é que o domínio... É, o domínio de Baron deles vai ser... Muito bom ser o sem R agora, hein, véi. Vamos jogar pelo mid, guys. Por um minuto eles vão fazer isso. Sim. Sim, sim. Tá chegando aqui. O Rakan qualquer coisa, guys. O Rakan qualquer coisa? O Rakan? Por enquanto, de leve, de leve, de leve. De leve, guys, de leve. Eu tô sem R, eu tô sem R, guys. É pra dominar visão, tá? Pra acessão. Não toma de ladinho da Lux. A gente sabe dela em cima. Não toma. Cara, meu FPS tá levemente bugado, véi. Quer pausar? Fala rápido. Wave mid, guys. Wave mid, wave mid. É, João? Wave mid, wave mid. Eu vou botar sem R aqui, tá? O Jack está, pode pegar o wave mid. Oh, ele sim, ele sim. Peguei, não. Tá aí. Se pegar, vai, guys. Se pegar, vai. Eu tô sem R. Mas eu tô sem R ainda. Mas eu tô sem R. Vamos segurar. Come, top. 20 segundos. Tem que pegar visão com o Bruno X. Pega visão com o Bruno X. Tomina visão. Tomina visão. Pega visão. Continua tirando. Continua tirando, guys. Continua tirando. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Boa, boa. Lá dentro. Como tá lá dentro? Como tá lá dentro? Pode ter ódio aqui, hein? Tá? Pega fruta. Cura aí um pouquinho vocês. Olha a Lux, guys. Olha a Lux. Tem que dar engage nela aqui, tá? Olha a mid. Olha a mid, Bruno X. Vambora. Tira esse cara. Expuça esse cara, Bruno X. Ô, Jigiron. Não tem ward aqui. Só pegar o E. Eu resolvi a pouco, guys. Eu tô sem ward, mano. Eu posso só ir pegar meu campo então aqui agora, viu, guys? Vai no bot side. Vai no bot side. Vem bot side. Vem bot side. Como é que tá a visão top? Eu vou setar essa wave do bot aqui, mano. Eu vou resetar e comprar pink. Eu tô sem pink. Se eles pegarem só uma, deixa eles pegarem. Não tem problema, não. Cara, eu até gosto de fightar ela, bota fé, véi. A gente não tá no palo fightar, não? Vocês acham? A gente tá forte, véi. Eu tenho que pegar essa Lux. Só que ela tá jogando muito longe. Tem que pegar a Lux, é. Ela não tem zona, tá, guys? Ninguém tem zona. Guys, eles vão pro baron, guys. É visão baron. Vamo lá, visão baron, véi. Tá estranho isso aqui, ó. Eu não sei se eu consigo puxar essa wave, na real. Você tem azul? Tá estranho aqui, guys. Olha, visão baron, mano. Olha onde é que você tá. Olha onde é que você tá. Ele não pode tirar isso aqui, não, guys. Não pode, não pode. Tira vocês. Olha como tá o baron. Isso pode estar fazendo, véi. Não, não, não. Eles estão pra drag, é pra drag. Ok, eles vão drake agora. Isso irá, startar baron. Isso irá, startar baron. É, vamo ameaçar. Pega wave, baron, wave, baron. Vamo. Vai ter que ter fight, então. Vamo startar já, Bruno. Vamo startar já. Já usei dois smite, guys. Vem, 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 vem. Vem legal, vem legal. Vem legal, vem legal. Vocês querem ver um engage no Lacy? Alguma coisa? Como que vai ser? Tem que virar, tem que virar. Tem que virar, é. Não vai ser pra... Preciso tirar wave mid, tá? Sai daí, sai daí, sai daí. Continua, continua fazendo de leve. Continua fazendo de leve. Pra eles ficar agoniados. Eles tão vendo. Será que a gente põe o giving pro drag, guys? Depois, ou não? O IAS tá solando lá pra gente. O IAS tava solando, ó. Esse cara é foda. Ok, deixa pra eles. Vem vários passos, vamos controlar de novo, guys. Controla a visão de novo. Eu tenho item na base. IAS, se vê... Qual item, Bruno? Eu tenho seis itens, tá ligado? Vamo dar B, pega lá, pega lá, pega lá. É que eu tenho desespero na base também. Pega, pega, pega os itens. Eles vão dar B também agora. Lembrando que agora eles apertaram a R, então... Será que eles vão estar, tá, guys? Vamo ver, fica de olho nisso, ó. A gente olha. Eu não tenho flash, tá, guys? Eu puxo a bot ou o Dudu puxa? Eles não sabem que a gente deu base, guys. Você, Bruno, só você rapidão. É, eles não sabem que a gente deu base. Não, eu, 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 eu... A gente tá tempo na frente, guys. A gente tá tempo na frente. Ó, eles tão entrando na nossa visão, a gente já tá resetado. Fechou, vambora, vambora. E o red que o giving gosta? Você deu um red by side, guys? Ah, é que é red by side to mim? O red que tem que fazer, Guilherme? Então, alguém quer pegar aqui? Dudu, vem cá, Dudu, pegar o red. Ó, tô fazendo, tô fazendo. Sertaram o baron, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, ó, 10k, 10k. Tô pô na cara, tô pô na cara. Lux mid, Bruno, Lux mid, Bruno, Lux mid, Bruno, Lux mid, Bruno. Quantos de vida tem um baron, guys? Olha o baron do Jigirão, olha o baron do Jigirão. 7k, 7k, 7k. Ó, olha o baron, guys, baron, baron, guys. Vai pro baron, vai pro baron todo mundo, vai pro baron todo mundo. Entra, entra firme, entra firme, entra firme, entra firme do baron. Entra firme, vai ter que fightar, vai ter que fightar, guys, vai ter que fightar. Ah, tá metendo dois aqui, tá metendo dois aqui. Eu tô morto, é vocês aí. Tá ruim, tá ruim, sai, Dudu, sai, Dudu, sai, Dudu. Sai aqui, por aí, sai aqui. Ajuda o Bruno, ajuda o Bruno. Não dá, não dá, a gente não joga. Não tem ninguém aí, tenta tirar o Wave só alguém aí, ó. É, não tem ninguém. Tira o Wave do Top, Guilherme. Caralho, fizeram o baron muito rápido, hein, a gente esqueceu do baron olhando o Lux, pô. Mano, eu sei. Brox, perde passiva? Ah, acho que eu morri, eu morri. Ai, sem perder passiva. Lux, flash? Ou eu tô louco? Não vi. Não, não, não. Não sei, vê aí, se você viu ou não. Eu tento ganhar tanto, mas acho que é GG, viu, guys. Eu acho que ele é GG, velho. Deixa eu ver. Eu vou nascer em 10, véi. Só não vou ter... Eu não vou ter ult. A Lux tá longe. Dá um combo aí. Tem que ser o Lessin, não, tem que ser o Lessin, se for pra dar dano aí, ó. Tá bom de novo, mano. Antônio? Uff, é GG, é GG, guys. É GG. Beleza, ok, mano. A gente imaginou que poderia acontecer. Jogaram bem, os caras neutralizou o... Eles começaram muito na frente e segurou muito tempo ainda, guys. Tá de boa, né? É. Seguramos mesmo, véi. Beleza. Bora, 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 bora. Vamo jogar pra gente aí, guys. Bora, guys. Bora, bora, bora. Fazer um game diferente agora, véi. Pelo amor de Deus, véi. Vamos. Esse é seu chroma roxo? Não, eu falei que... Bonito, seu roxo, hein? Eu falei que chroma normal. Eu vou combinando o Jim com você e você nesse rosa, Zima. Não vai aparecer em nenhum lugar nenhum. Acho que vai ser... Será mesmo. Cuidado aí de novo, Jigna. Nem fica na parede, Jigna, acho. Fica pra cá. Não, só vai pra lente mesmo. Ou talvez esse game, será que ele vai começar normal, hein? Ah, o Max apareceu aqui. Ok. Ok. O Guilherme tá beleza também. Se não acontecer nada, vai ter uma wardizinha, pelo menos o Dudu na galinha ou o Dubro Nox, é isso? Na galinha pra mim é difícil. Pra mim é o ward, olha lá o ward dela. Swap blind, lembra que eu do B só, tá? Só muda isso. Eu do B e o Dubro Nox. Eu vou querer começar nas galinhas mesmo aqui, véi. É isso mesmo, é isso mesmo. Qualquer coisa fica esperto pra vir pra perto de nós, hein, Guilherme. Se liga, o Dudu também. Acho que no Swap blind, você dá B depois, não é Insta? É não, eles apareceram e eu do B pra jogar com você, né? E o Swap deles pode ter acontecido, se pá, não, viado? Bota fé? Tem problema não. Tem problema não, o Gigeron reset vai top, né, jogador. Joga um C6. Ó, presta atenção se vai ter o leite ou não. Segura só mais um pouquinho aqui, Gigeron, ou não? É a spot. Ah, o ward do blow, o ward do blow. Ok, ok, vai começar normal mesmo. Eles provavelmente vão querer te pegar na... Com a pressão do Jacks aí, tá ligado? Eles vai querer usar isso aí. Dudu, eu vou precisar daquela info lá na galinha, viu, Dog? Tá, vou agarrar lá no outro. Já fez a galinha já. Já? Ok. Fiquei dele. Valeu. E se eu querer gankar a bot e entrar no Django do cara? Acho que aí é muita loucura, né, véi? A gente não tem pressão. Ele faz galinha descendo? Ah, já, Dudu. Tem o flash da Lux, nós vai punir esse flash aí, relaxa, Dudu. E o flashzinho dela. Agora é só... Você vai ter paz já, Dudu? Ixi, porque é melhor eu terminar o do clear, hein, viado? Vou ter que terminar ele aqui. Boa. Pelo menos na play do flash aqui, você não vai tomar aí agora, véi. É. Ó, o Lessin, você tá vendo onde ele tá, né? Guys, nós matem esse Lessin, hein, Dudu? Bota fé, véi? Quanto pro seu 2? Tô indo pro mid. Ele quer gankar mid. Ele quer gankar mid. Ele vai aliviar, ele vai aliviar primeiro aí, tá ligado? Ó, cuidado que vai crashar a top aqui. Foda-se. Eu vou tomar invade aqui então, guys. Não vai ter o que fazer, hein, véi. Pode subir, tá, Dudu? Lembra disso. Vou só puxar aqui e atravessar. Calma aí. Vou segurar aqui por enquanto. Ó, o Lessin, se ele vier, a gente bronca, Dudu. Se ele vier, a gente bronca. Eu tenho que pegar lá. Como é que tá a pressão do top? Pegou legal, Dudu? Eu vou pôr o cara no blue ainda. Bote mil. Eu vi, eu vi, eu vi. Ó, pus a cara no Lessin aqui, ó. Como é que tá, Dudu? Iaço tá mid, Iaço tá mid. Cuidado aí. Iaço tá mid, ok. Tá saindo. Quer bater nele? Quer bater nele? Como é que tá a bot? Puxa a bot que ainda vai ter... É a mesma coisa, guys. Vou ter que entrar no jogo dele bot side. Só que eu tô sem flash. Olha aí, Dudu, minha movimentação. Pode vir, pode vir, Marquinhos. Tô jogando em duas equipes. Entra agora, entra agora, entra agora. Tô entrando. Vou entrar no blue dele. Como é que tá pra você, Dudu? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ok. Ó, o Jack Nioh, Dudu. Preciso crachar mais um ainda, viu? Pode ser gank no Dudu. É, presta atenção. Joga pra baixo, Dudu. Ó, no Dudu, guys. Esse vai cortar pra querer vir em mim também. Se liga, viu? Vou pegar o blue dele já. Cuidado que o Jack pode cortar também. Cuidado aí, Marquinhos. Terminou. Ó, o blue eu peguei. Agora eu quero fightar Arongage com o Lessin, guys. Vem pra cá, vem pra cá, Arongage. Ok, vem cá, a gente vai vir no Arongage aqui. Vem cá. Jack, sai, Jack, sai. Sai aqui, vai. Sai aqui, vai. Sai aqui, vai. Então eu morri, eu morri, guys. Eu morri, tô sem flash. Tô sem flash. Puxa tudo top, puxa tudo top então, ó. Mas você pega que ele tem TP, né? E nem perde nada com isso. É, pega ele, não vai perder nada, não. Tá, vou fazer meu clear normal e falta dois minutos pras larvas, mano. Pelo menos eu peguei o blue dele, vai. Mesmo jogo dos caras, guys. É de fazer o Fiddle não pegar campo. Atrás de você, Guilherme? Vai ter que tocar legal aí, Dudu. Nele. Beleza, Guilherme. Cuidado com o flash dele quando fechar. Beleza, Guilherme, hein? Boa. Foi jogado, boa. E esse golem dele, Gignor, você consegue ver se ele vai startar ou não? Eu não tô mudando, tá? Dá B, joga pro top, Guilherme. Eu tô descendo o bot já, hein? Tô descendo o bot, calma. Tô jogado pro top agora não, né, Raul, Guilherme? É, tamo cedo, né? Tô indo pros golem aqui, guys. Bruno, se você tiver muito tempo, é legal você guardar lá na galinha dele, viado. Se você tiver muito tempo. A Lux deu bem aqui, ela vai dar BTP se pagar isso. A Lux vai regrador agora, hein, guys. E ela tá de double buff, pô. Ela tepou, né? Tô indo, tô subindo aqui agora. Quero fazer a Aronga. Ó, Lessina, galinha, espotada. Eu tenho mais XP que o Lessinha, hein, guys? O Haka tá minha também. Digger, não, puxar, a gente vai limpar a larva. 50 segundos pra larva, guys. Tô indo de base, eu tô indo de base. Boa. Só que eles... Guys, eles sabem que eu não vou ter flash, velho. Tá ligado? Pra essa luta agora. Isso que pode fuder o rolê, velho. Tô free bot, tá, guys? Vocês vão ter que me abraçar no bagulho, velho. Ó, Marquinha, eu vou ter que dar recalço agora. Eu vou estar um pouco atrasado, tá? Tá, tá, tá. Vai lá. Ó, o Jax teceu, ele vai atrasar o diabo. Ela vai ter press pra fazer esse... Pra ajudar ali. Ela vai estar no nível 6 também, tá? Ó, o Jax tá aqui já, guys. A gente joga, guys. Eu vou ter que guivar esse sapo aqui, esse pá. Cuidado, ó, Marquinha. Cuidado, cuidado. Tá subindo, Marquinha. Vai, eu acho que esse é o progresso aí. Eu quero vocês. Vou dar um dano no Jax aqui de leve. Ok. Vou voltar pra cá de novo, Gigno. Dudu chegou. Guys, a larva vai nascer, eles vão querer fazer insta. Gigno, olha eu aqui, Gigno. Esse é esse aí. Vem, Brunox, vem, Brunox. Agora eu vou usar você. Tira essa pink e olha a larva, Brunox. Essa pink e larva. Dá uma olhada. Deixa eles pegarem um gejo, não tem problema. A pink, guys. A gente quer fightar, lembrando, hein? Quer startar já, ô, Brunox? Bota fé? Puxa pra cá, puxa pra esquerda, hein? O foda é que a gente não vai ter o move do Dudu rápido. Clean isso rápido, Dudu. Cheguei, cheguei. Quer dar uma brocada no Lessing? Lessing tá fraco nível 4, hein, guys? Ok, gastou o hard. Dudu, como é que tá pra você vir, Dudu? Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Quer virar no Lessing, guys? Vira no Lessing, guys. Vira no Lessing, guys. Vira no Lessing, guys. Lessing, beleza. Agora joga comigo, joga comigo, galera. Joga comigo, joga comigo um pouco. Pode ir, pode ir, Budox. Pode ir, pode ir. Nick Link agora e tenta garantir Larva. Larva, 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 Larva. Larva, Larva, Larva. Garante. Ok, boa, guys. Flash Jack, Flash Lessing. Boa, galera. Muito bom de ficar aqui, tá? Ok, Alex deu R. Gastou algo, Guilherme? Ele? Flash. Quase peguei 6, véi. Que foda. Então, bora, bora. Eu quero descer esse bot aqui. A gente cobra esse bot aqui? Não, né? Como é que tá? O Dudu vem, só eu, Jigirão. Vamos lá, Jigirão. Não, na real, vou pegar meu 6. Eles vão me ver aqui, né? Dá tempo de você pegar aquela wave, né, Guilherme? Eu pego, eu pego, eu pego. Tá, pausaram lá. Caraca, que liso, véi. Cara, você só não pode estar sendo solado, véi. A gente conseguiu o primeiro objetivo da Larva. Não, mas isso não impacta nada. Isso não impacta nada. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. O Lessing tá muito mais fraco do que eu, galera. Eu tô com vantagem aqui. A gente sabe dele sem Flash. Próxima luta que nós vamos forçar no Hill, a gente quer matar o Lessing rápido. A Lux não é tanto problema agora. Ela só puxou uma bota, tá ligado? Voltou o Flash da Lux agora, tá? Voltou? Eu acho que no meu Flash e no seu a gente mata ela, hein, Dudu? Vamos sentir isso aí. Ela tá dando muito pra frente agora, de novo. Tá. Gente, como vai pra mostrar o tempo no chat? Que pra mim tá sem tempo. Alguém sabe? É, interface... É, vamos procurar aqui. É, interface lá embaixo tem... Exibe marcação de tempo. Interface lá embaixo. Interface lá embaixo. Do lado... Lá em chat. Alternar a visibilidade do chat. Ah, tem marcação de tempo, tá? Aí, foi. Foi, padagou. Padagou. Bora, bora, bora. Boa, boa. Ó, no objetivo agora, galera, dragão, vou pegar nível 6 embaixo, hein? Eu vou ter pressa, porque o tempo dele tá horrível, mano. Esse deck tem que ser nosso, tá ligado? Tem que ser nosso. Tem que ser nosso. E vamos lá, guys. Rapidinho, rapidinho, guys. Rapidinho. O Lessin e o Yasuo vão estar sem flash. Presta atenção nisso, tá ligado? É, o Yassu vai ser neles, tá ligado? Comigo. A Lux vai ter R pra essa próxima luta, tá? O Yasuo começou a dar B só agora. Ó, o Lex aqui, ó, o Lex aqui. Vou pegar 6, vou pegar 6 no red, ó, Dudu. Talvez eu vou ir, vamos ver. Eu tô com o tempo even do Rakan, guys. Ela tem flash, né, Dudu? O Jack tá descendo, o Jack tá descendo, o Hill. Ok. Talvez ele está fazendo o Drake? Não, o Yasuo tá base, tá? Difícil. Tem um ward lá? Ó, me acharam aqui, guys. O Rakan se botou. Cuidado do mijo, Dudu. Cuidado do mijo, Dudu. Cuidado do mijo, Dudu. Cuidado aqui, ó. Ele vai querer pular, Dudu. Tô com a coisa que você dá uma guivadinha. Dá uma olhada. Cara, eu acho que ele tá fazendo sim, o given. Olha lá. Tem ward. Pode ir, pode ir. Alex, pode pôr pink. Pode pôr pink. Rakan aqui. Cara, cuidado que o Jax pode tá aí, tá? Quer guardar lá dentro ou não? Quer guardar lá dentro ou não? Eu vou só queimar minha pink, tá ligado? Gente, acho que faz o que vai. Não tem problema. Não fizeram, não fizeram. Tá suave? Eu tô com o given, eles me viram. Tá suave? Boa. Alex, flash o mid, tá? Alex, flash o mid. Cobre isso, né? Boa, boa. Tá. Prioridade pra cobrar o flash da Alex, então, e lutar dragão, véi. É isso agora. Vou pegar esse aí, Vissô, Dudu. Pode pegar. Aliás, eu pego um pouco de mim, né? Eu fico last hit. Eu nem base agora. Não, é pra pegar. Não, vou ficar last hit. Você pega os maguinhos ali. Pega os maguinhos. A Alex deu B, ela tava sem mana, tá? Ó, vou fazer lobo e tô indo pra dominar aquele aronguejo ali, véi. Eu vou ter preso, eu vou ter preso. Exato, vamo pra lá, vamo lá. Tá no move. Tamo bem, guys, pra fightar esse aqui agora, viu, véi? É só não deixar o Jack sair primeiro também, ô, Bruno. Se quiser comprar com ele, vamo, Dudu. Vamo, Dudu, vamo. Pegue a azul, flash, tá? Lembra disso. Eu preciso pôr banana, preciso pôr banana também. Aham, Jordi. Faz o aronguejo comigo. Vamo, bot, Du, olha aquele bot. O aronguejo primeiro. Ó, fizeram agora. Dudu, olha o Lux aqui, Dudu, olha o Lux aqui. Dudu, olha o Dudu. Calma, olha o Dudu. Mortei ele, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele. Tem dano, Dudu? Dudu, Dudu, vamo, 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 guys. Vamo, guys, vamo, guys. Isso, boa. Continuou, compra tudo, compra tudo. O Gerson mesmo, guys. Gerson mesmo, guys. Lux também sem flash. Lux também sem flash. Boa, 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 boa. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Puxa esse bot e cuidado com o Jack Smith, Dudu. Ó, eu vou givar dragão agora Vou clinar topside na Esquelarva, tá? Dudu, cuidado com o Jack Smith Presta atenção, Dudu Presta atenção aí A caminha tá, guys Tá tempo na minha frente, Jaili Provavelmente o Yas vai vir top Muito bom, guys Muito bom, o que vocês pegou de item aí? Dudu voltou pro game, hein, velho A gente vai querer giving top ou eu top? Cara, giving top Eu vou abrir top, eu vou abrir top Já vem dois top aqui que nessa garante larva Eu ainda tenho um flash, tá? Tá, Lux e Lessen tá sem Eu tepa na sua passiva, mano Eles vão drake provavelmente, viu, guys Vou deixar lá e deixa eu jogar bot Guys, guys, se liga Qualquer coisa, o Bruno X tepa bot A gente controla a larva, não? Só controla a larva, pô, e eu bato free top Pode bater, pode puxar Pra bater larva, pra bater torre Pode ir lá Eu não posso pegar essa wave Diver essa wave, por enquanto Pega a do mid, divide a do mid, Dudu Com o Bruno X, pô Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Calma, ele vai ficar frio, vai ficar frio Eu acho que o Dudu vai lá, não? Bruno X Ó, esse Jax, ó esse Jax em mim, guys Ele acha que eu subi, né? Top, 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 guys Top, 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 guys Ajuda o Given, ajuda o Given Você chega, Given Given Eu vou vazar daqui agora, mano Boa, Bruno X Torre, eu vou pegar as larvas lá Olha isso Eu vou vazar aqui Então vai, então vai Você vê que é bom, vai, pai Não, 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 não Vou comprar não, vou comprar não Mas a Lux pode tá aqui A Lux pode tá aqui Pega mid, pega mid, pega mid, Bruno X Pode pegar mid, mano A Lux tá aqui Eu vou puxar esse mid Zaralha a Lux Zaralha a Lux aí Pegando placa freezinho top, tá? E o Mikey fez um lava, tá? Delícia Delicinho Tá ótimo isso aqui, mano Eu ainda quero o galinha dele, hein, mano Não, tá bom Vamos deixar esse bot, velho Deixa, deixa o bot Nós tá querendo muito, pô Nós tá safando, pô É isso aí mesmo Sim, sim, sim Daí, vem O Yasso tá lá Não pode aparecer top, então Tá de novo Sim Tô subindo, mano Põe em pressa, gente Isso daí, põe em pressa Out Guys, eu quero aquela galinha dele ainda É muito overall job Pra pegar top com o Given Vamos bater 2 e top 2 e top Vai matar top, bora lá Pode ir, Bruno X Vai firme, vai firme Vai firme Você tá subindo, você tá subindo Dependendo aqui Eu tô com o rap Top, guys Bate Tori, bate Tori, bate Tori Bate Tori e vira n eles Bate Tori e vira neles Tori e mata eles Tori e mata eles Guys, eu quero os 2 Jax, jax, jax Mata, mata legal Flashou JP ele atrás, Lux TP Tá bom já, tá bom já Dubu, olha Bode qualquer coisa Đudu Tá, tô olhando O Yasso flashou aqui no Bote, tá? Maravilha Pan' cara da TP com 2k de ouro Ta? Tá, tô mudando Guys, vamo lá, vamo lá, vamo lá Jax e Yasuo sem TP, mais alguém? Eu só sei esses dois. O Yasuo deu TP? Não, 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 a Lux deu TP. A Lux deu TP, boa. Ok, 3 minutos pro drag, vambora. A Lux tá sem flash, tá 20 secs só, vai voltar na real. Tá, eu vou continuar pro bot side aqui, a gente vai jogar pro Aralto, tá, guys? 1,20. Certo. Eu mantenho... Olha essa Lux, guys, que que é isso, mano? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Yasuo apareceu no bot, tá sem flash, mas... Cara, eu posso só pular nela se ela entrar? Pode, 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 pode sim, pode sim. Eu tô sem edge, digamos, tô sem edge. Olha o Brunox, guys, olha o Brunox. Não, não, ele cancela meu E, cancela meu E. Quantos segundos? Vai tá aí, mano. É, 35 segundos aí. Guys, eu quero jogar aqui, tá? Como é que eu dou pra jogar aqui? Tô subindo, tô subindo, tô subindo agora. Tá estranho porque eu tô sem U de 30 sec, velho, seguro que eu vou pegar a red, tá? A gente quer arauto 50 segundos, guarda pra lá. Cara, eu vou ter que segurar aquele top, senão... Segura top, segura top. Vá lá, vá lá, eu vou bater... Cuidado mid, guys, cuidado mid. Eles querem entrar no mid, acho, tá? Guys, estão entrando no mid, velho. Viado, eu acho que é play em mid, acho que eles... Não, não, sai daí, sai daí, sai daí, mas é em mid também, vai saindo. Cara, eu acho que... Ó, o Jax tá descendo. Eles tão dando power pra Jax aqui. Mano, se eu puxar mais essa wave, eu tenho muito tempo, tá? Puxa e vem, puxa e vem, Brunox. É play no mid, provável. Vem depois daí, Brunox. Entra comigo, Jigiron, entra comigo, domina a banana. Brunox, olha a gente entrando banana, tá? Aham, tá de olho, tá de olho. Vem dar a volta pra não ser visto, boa. Vou fazer o meu campo aqui agora e vou o Arauto. Eu acho que eles vão jogar pelo bot, por causa do Yas tá bom. Tá com o cara, mas a visão tá boa, Dudu. Eles só podem entrar por aqui, atrás do pitch, tá ligado, velho? Aqui é startar, Arauto vai ter luta, você vai conseguir ter pá, Dudu? Boa, 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 boa. Legal, Brunox, força ele, força ele, força ele. Estamos muito na frente, pode tirar essa pink. Quer matar o Hakan, guys? Ah, que matar não dá. Startei, 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 startei. Só faz, Arauto, guys. Nossa visão tá insana. Guys, tô indo pra banana, faz vocês, tô indo pra banana pegar position. Se liga, olha a Lux comigo, quem pega a Lux comigo? Eu pulo, eu pulo, eu pulo. Eu tô com você também. Vira o marquinho, vira o marquinho. Continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. 3K, 3K. Vira neles, vira neles, vira neles, guys, vira neles. Nem geral. Boa. Nossa, deu um bom fur, vira. Porra, vambora. Vai comando! Esse é o marão! Esse é o marão! Esse é o marão! Esse é o marão! Olha essa aqui. Temos dois mid, givin, tem dois mid, bora lá! Tem dois mid, vem, 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 vem. Damos uma cabeçada, damos uma cabeçada. Damos uma cabeçada, é isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a identidade dos tubarões, duas cabeçadas, mano. Estou indo pro mid, viu? Não, eu vou resultar, guys, 40 sacks Drake, tá? Tá, na real não, fica tempo com gorda. Será que dá ou não dá? Será que dá ou não dá? Baixa na toy, baixa na toy. Acho que eu vou fazer, Guiven. Não bate, não bate, não bate. Não bate, não bate, não bate, não bate. Beleza. Presta atenção, Guiven. Presta atenção. Guys, olha o mijo, olha o mijo. Precisar de TP, olha o mijo. Relaxa, 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 relaxa. Joga, Guiven, joga, Guiven, joga. Acabeçou duas vezes. Uh, quase. Mata o Jax, guys, o Jax, guys. Jax, guys. Ok, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Boa! Agora, Drake, nós vai ter que ficar mapa? Acho que fica, o que vocês acham? Eu não posso resetar, vai, eu vou ficar mapa. É Drake, agora, é Drake, guys. Oh, Lux! 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 Pega, 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 pega. Puxei, puxei. Pega legal, pega legal, Guiven. Tirei o Lessie, vai vocês, vai vocês. Tem pé atrás, tem pé atrás, tem pé atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, tem pé atrás. Cuidado. Ajuda o Brunox, ajuda o Brunox, ajuda o Brunox. Joga com o Brunox, guys. O Dudu tá longe, guys. Ele tá chegando. Jack, Jack, Jack! Pode ir no Jack! Jack está no final, Jack está no final, Guiven. Jack está até o final, pai. Beleza. Continua comprando o Hakann, Hakann, por enquanto. Hakann, Bach Lecim, Hakann, Bach Lecim. E a sua atrás, guys. E a sua atrás. E a sua atrás. É você, Guiven, é você, pai. Brilha. Ok, ok, ok. Legal, ok. A gente tem que jogar junto, Dudu. A gente tem que jogar. Calma, calma. Não tem erro ainda, acho. Só sai, só sai Dudu. Tem que sair, Dudu, tem que sair. O West L, você for vida. Foi um pouco over, mas eles pegam Drake só com isso, né? Ele deu um? Um e Drake só. Cara, quase que a T2 caiu, Gui. Nossa, eu não sei se nem parava naquela Lux. Eu tinha que stunar ela de novo. É que eu não tinha... Ah, caralho, que boa sorte. Será que eles foram Drake, guys? Será que foi? Vocês viram? Eu não vi eles. Eles não foram. Não passaram, não. Eles foram, né? Cara, agora é over deles. Vamos comprar esse bot ou não? Olha o Yasso, compra nele, compra nele. Vamos reto, vamos reto. Vamos embora. Desanima não, Gui. Vamos o TP aí, Gui. Vamos controlar a drag, guys. Vamos controlar a drag. Controla a drag, controla a drag. Olha o legal lá. O Jax tá top. Alguém tem TP pra ir top? Não. Nós só give a top... Fizeram, fizeram. Joga top mid agora. Joga top mid. Guarda pro top. Tá, T2 top, é isso. E tem a T1 do bot, Gui. Vem agora. Eu acho que nós... Eu acho que nós jogamos pro top agora, guys. É top. Visão top, Jigueron. Vem pra ir. Eu puxei aqui, sub mid. Guys, será que o bot tem share 1 lá ainda? Cara, mas pelo tempo, pelo jeito que nós tá aqui, vai ter que ser top. O Fiddle tem campo top, pô. Beleza, beleza. A cama abrindo mid, tá? Junto com a Lux. Guys, a Lux tá sem flash ainda. É o Bruno X pegar move pro mid. Agora, agora. É agora, mid. É agora, Bruno X. Presta atenção. Eu quero a la morta aqui, ó. Presta atenção, Bruno X. Tomou entrando já. Eles já vem em mim, aqui. Tem problema. Ok, eu quero entrar na garinha dele, hein. De abusado. Olha eu aqui, de abusado. Olha eu, de abusado, guys. Olha eu, de abusado. Olha eu, de abusado. Eu tenho que botar bot agora. Eles não sabem onde eu tô. Mas eu tenho que botar. Eu tenho que resetar também, mano. Olha eu, guys. Olha eu, guys. Olha o Fiddle. Olha o Fiddle, guys. Olha o Fiddle, olha o Fiddle, guys. Olha o Fiddle. Olha o Fiddle. Faz o corpo legal aí. Ut da Lux. Tá, vocês saíram? Tá, eu tô botando bot. Cuidado, ia. Eles podem achar que eu vou base, Dudu. E eu fico pegando alguém com você aqui, véi. Bora, 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 bora. Olha o Jax, Dudu. Presta sessão, hein. Lembra que eu não tenho que ter. Tá, Brunox. Vai ter que puxar isso aí. Eu tenho que puxar aqui e subir. Tá. Mano, vamos entrar por aqui. Vamos, vamos. Pera aí. Eu vou por aqui mesmo, véi. Ó, o Rakan tá entrando. Tem o Blue lá, mano. Eles nem vão saber que o que... Calma, Dudu. Fica, fica. Calma, calma, calma. Não sabe, não sabe. Fui, fui, Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Bora, 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 Dudu. Rápido, rápido, pai. Rápido, tem que ser rápido. Isso. Boa, boa, boa. Como é que tá pra bater, bot? Como é que tá? Vem segundos, vem segundos. Leva, leva, leva. Lava, leva. Lava, leva, leva. Presta sessão, guys. DPS de quem? É, provavelmente. Olha o, olha o, olha o. Calma. Geral subindo, tá, guys? Vina nele, vina nele, vina nele. Dudu, mata ele ou não? Calma, 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 calma. No seu tempo, no seu tempo. Ó, tamo chegando. Tem saída, não sai, né? Bate T2, bate T2. Ah, não tem minion? Não tem, mano. Caramba, você empurrou rápido, hein, velho. Que merda, hein? Era pra minha ward ter saído aqui, Dudu. Se sair, era poggers, aí. Uhum. Tá de boa, de boa. Pegamos isso, guys. Relaxa, hein, guys. Relaxa. Eles flasharam ali? Será ou não? Não, não, não. Não gastaram nada, velho. Lux, eles sim, sem flash. Vamos lá, guys. Um minuto pro Baron. E eles podem fazer esse Baron. A gente tem que matar essa Lux até esse 20 e 15 aí, ó, velho. 20 e 15, essa Lux tem que morrer. E eu vou ter flash. Um minuto. Então, o Bruno Lux... Foda que eu castei meu flash agora, velho. Eu tenho um flash, mano. Mas vambora, vambora, vambora. Eu não aguentei, mano. Vou abrir box aqui. Vai abrir box. Só dar uma Lux mid. Só dar uma Lux mid. Eu vou pular na Lux, tá? Se eu ver a Lux, tô avisando. Tem que pular, tem que pular, Guilherme. Tem que pular, Guilherme. Tem que pular, Guilherme. Marquinhos, eu acho que eu posso pular a Lux. Pula, pode pular. Pula no hard, Guilherme. Aqui, ó. Jogando nele, jogando nele. Tô batendo o Rakan aqui, tá? É muito difícil de eu ir nela, velho. Ela foi muito longe, tá ligado? É horrível. É muito difícil. Tá, eu deixei lá de TV. Puxei aquela e eu desço pra próxima. Ela gastou R, by the way. Me traquearam aqui, tá? Me traquearam. Ela gastou R, by the way. Você vai dar red aí, Mike? Cuidado, mid. Não, não, não. Eu posso esperar na real, viado. Eu posso esperar pra te dar red. Quer ver? Eu vou andar pra frente aqui, Marquinhos. Pronto, pronto. Calma, 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 calma. Não, o Liss. Ele voltando na visão. O Liss em batalha dessa visão aqui, ó. Gente, eles estão juntando aqui. Eles aí pôr o Baron, Dudu. Eu não posso, tá, bote, tá? Na relação, é de boa, tá de boa. Eu vou andar pra frente. Olha ele na boca aqui, guys, mid. Pega, pega na boca. Ó, Baron, guys, Baron, guys. Trinket azul, quem tem Baron, guys? Baron, 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 Baron. Rapos, rapos, rapos. Isso. Estartaram, beleza. Como é que tá pra eu pôr a cara aqui? Tá ruim pra eu pôr a cara, hein, Bruno. Que se põe pra mim. Vou flechar aqui, tá? Ó, tão aqui os dois. Ó, 10, oh, e assulou, guys. Force, assulou. Vai, 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 Bruno. Encontra, encontra. Pode ir, guys. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai tirando. Domina a visão. Domina legal. O Jack está aqui, Dudu. Como é que tá pra você vir? Bicho, cuidado de Giron. Cuidado, pai. Sai, sai, sai. Vai curar um pouco de Giron, hein. Pode pegar a visão lá. Vamos, vamos, vamos. Dropa a saúde antes de, ó. Que eu puxo aí a setup pra alguém entender. Poxa, puxa, legal. Acho que dá pro Dudu dar uma folgada lá. Que que cê acha, Dudu? Ó, flash da Lux voltou, se eu não me engano. Voltou, voltou. Flash da Lux voltou. Flash da Lux voltou. Você pediu o meu, tá? Ah, tô batendo de louco aqui. Tô batendo de louco. Ó, parece que estão descendo você, Dudu. Como é que é o start-up o Baron, guys? Como é que é o start-up o Baron? Pode ser acho. Pode ser acho, véi. E se eu for folgado aqui pra chamar atenção deles? Então, véi. Então faz, faz isso. Seja folgado com moderação. Mas a gente não tem pink aqui dentro, tá ligado, véi? Tira você, Brunox. Tira você, Brunox. Tira você, Brunox. Mano, nem conseguiu eu pular nela, né? Tá geral base, espera, espera. Tô indo pro mid, tô indo pro mid, calma. Ó, Brunox. Eu vou ter flash, guys. Mano, tem dois nas a moita, véi. Retake de novo. É wave na boca mid, viu, guys? É tudo mid agora. Presta atenção. Vai ser agora, antes do drag. Brunox, encontra a position aí, pai. Olha aí, olha aí, olha aí. Tira essa ward de alguém, da banana. Eu vou bater aqui, tá? Eu vou bater aqui, olha aí, olha aí, olha aí. Pink é Gigeron, pink é Gigeron. Pink é pra cara, tô aqui, tô aqui. Eles podem entrar baron, tá? Eles podem entrar baron, tá? Lux apertou R em mim aqui, hein, véi. Não foi nem na wave, véi. Olha eu, olha o Giveron, vou dar igual um low. Drag é nosso, drag é nosso. Ah, Alex, Alex não tem wave mid. Tem que puxar, tá? Tem que puxar, calma, calma. Não toma hit aí, não. Pega mana. Pega mana, faz. Faz rápido, faz rápido. O baron tá cu... Wave top, Dudu. Wave top pra acessão baron, guys. Eu e o Mike Kink só, tá? Eu e o Mike Kink só. Passar por aqui, pô. Tá, Lux, pra pegar wave mid. Drag, tá? Drag nosso, tô subindo pro blue agora. Tem que puxar bot, Brunox, guys. Guys, vamos matar o Yas top, véi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tudo top, guys, tudo top. TP. Calma, Dudu joga. Vamo lá, Gastarute do Yas e do Lessin. Vamo lá, vamo lá. Boa, Dudu! Quase, vamo lá, vamo lá. E fecha do Yas. Vamo lá, guys. Cobro o Yas, cobro o Yas. O Yas, o guys, Yas. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, então não posso tepar. Yas, 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 Yas. TP da Lex, TP da Lex, TP da Lex. Bora, 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 bora. Eu tenho frio aqui pro Lessin. Bora, pai, bora, pai. Vai, Gui, vai, vai, rápido. Só que é porque é barro, rápido, que é barro. Boa, boa, boa. Vai, barro, está barro, está barro, não? Eu vou, eu tenho pra... A Lanx está barro, guys. Está barro, guys. Agora a gente precisa achar a Lanx pro nox pular nela. Só isso. Ela tá por aí, cara. Você tem pula aí? Do jeito que não encontro ela, encontro ela. Ela me encontrou um legal. Ó, esse cara low, ó, esse cara low, guys. Ó, pegou o Lux, 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 Lux. Ok, 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 continua vocês. Continua, vai fazendo. Ó, o Jax, o Jax, virando o Jax, giving, virando o Jax, giving. Virando o Jax, giving, virando o Jax, giving. Escuta eu, viado. Escuta eu até o final, véi. Não para de escutar eu. Continua fazendo, continua fazendo. Ah, Lanx está longe, só faz. Lux, flash, Lux. Lux, flash, boa. Esse aqui é play de GG, tá? Ok, busca o Jax, busca o Jax ou não? Reseta, ele vai ganhar tempo, guys. Reseta, reseta. Ai, quase. O Rakan e o Flash, tá? O Diggerão tirou o Flash dos dois. Guys, perfeito. É só pular na Lux agora e a gente vai dar GG pelo bot. É isso, tá? Presta atenção, véi. Flashou, flashou. E o Rakan está sem Flash também, difícil ele chegar do nada. O Yasu flashou também no top não, né? Flashou, flashou, flashou. Yasu flashou também. Flashou, flashou, flashou. Esse Yasu aqui, guys, que que é isso? Ele aparece nisso. Ó, pega. Pode ir, guys, pode ir, pode ir, pode ir. Sem barreira. Ah, não, vou pegar esses Kanto aqui, tá? Pega, legal. Eu já estou descendo, eu não vou dar B, tá? Vem, 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 vem aqui. Não vou dar B, não vou dar B. Cara, eu tenho zero wides, mano. Que mojo. Continua buffando, ó, Given, para não deixar ela perder? Continua buffando, viado. Aqui, 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 aqui. A gente está tendo visão de tudo ali. Leva se a T2 está fácil, não? Eu estou atrás de você, viado. Eu estou atrás de você, Given. Eu vou bater igual trouxa. Estou atrás de você, bate. Puxa bot, Du. Agora tem dois do bot, guys. Entra aqui. Pode, pode, Bruno. Estou com você. Calma, tem dois do bot, guys. É aquele Rzinho aqui que eu tenho. Aquele Rzinho que eu tenho, velho. Vai rápido aí. Continua impressionando mid, Given. Continua. Firme, Given. Firme. Eu não paro de buffar. Não paro de buffar. Olha aí, guys. Olha aí. Ajuda a tirar isso aqui, please. Estou batendo. Preciso curar. Preciso curar. Recua, recua. Preciso curar. Preciso curar. Recua, guys. Preciso curar no sapo. Fiquei muito louco, Alux. Leva essa T2 rápido, guys. Leva agora. Bate, bate. Bate agora. Bate agora, Du. Bate legal, bate legal. Eles esquivaram. Eles esquivaram. Eu quero inib, hein? Pode pular no Jax. Vai batendo. Pode pular. Pode pular. Pode pular e vai para outra torre. Share 3, guys. Tira a visão, Gigno. Estou com você. Tira a visão. Alex está aqui. Tira. Tira. Tira legal. Oh, Rakan, Rakan, Rakan. Rakan, guys. Sem flash. Rakan. Alex está aqui atrás. Rakan, guys. Boa. Lank, lá atrás. Entrou. Dá GG. Dá GG. Bora, bora. Dá GG. Bora, porra. Bora, galera. E toi, toi, toi. Presta esse cara. Cala a boca aí. Pablo, Jax está vivo. Os dois estão sem flash. Jax e Aço. Jax e Aço. Eu tenho os zonas. Eu vou pegar o ar. Prepara o pulo. Prepara o pulo. Vai ser o Yasuo mesmo, guys. Se pegou. Continua. Continua. Jax, 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 guys. Se conseguir. Se conseguir é Jax. Rápido, rápido, rápido. Agora baixa a Toi. Baixa a Toi. Baixa a Toi. Yax e GG. Toi, Toi, Toi. Vem, olha. Boa, guys. Boa, uau, uau, hein? Uau, boa, boa. Mate o otário aqui. Mate o otário, mate o otário. Boa. Mate o outro. Boa, bora. Bora, bora. Nice, galera. Muito bem jogado. Boa. Ah, jogamos. Tá de brincadeira, porra? Vamos. Caralho, galera. Uau, uau. Tubarões está na casa. Tudo igual, velho. Boa, boa vitória, guys. Começou agora. Começou agora. Agora sim. Vocês tubarões usaram os caras. Agora foi. Legal, bacana. Vamos lembrar aqui a abertura, guys. O cara deve invadir Topside. Apareceu 5. Eu, Gui, vim entre a bot e deixou o Ard. Confere? Confere. Ô, Maikin, na hora que a gente deixar o Ard, a gente vai dar B na Fog. Eu, eu acho que a gente luta a galinha comigo, Fog. Também acho. Também acho. Legal. Aqui ainda vai ter vantagem numérica. Onde vocês querem que eu guarde aqui, caso eles invadam pelo Topside? Aqui não. Cara, eu gosto muito de você conseguir guardar galinha do N.O.A. Tá ligado? Vambora. E, Brunox, será que eu uso a Ard do Brunox nível 1 aqui, em vez de eu pôr o meu espantado? Porque eles vão tirar, viado. Tipo, depois, acho. Depois? Mas depois, tá. Ah. Ó, apareceu já o Jax. Olha lá, ele já ia perder o espantado. Guarda lá, guarda lá, guarda lá. Agora você aqui, Dudu. Você aqui. Agora provavelmente eles devem ter guardado aqui e tudo. Vai lá vocês. Eu vou meter aqui, ó, pra gente ter mais tempo. A gente não tem visão se eles estão tão deep assim. Eu vou fazer um guardado aqui em cima, guys. Em cima. Será que eles querem fazer o swap ou não querem tomar? Como que é? Viado, é só o Brunox passar. Passa pelo cantinho, Brunox. Cantinho, pai. Cantinho? É B, Given. B, 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 B. Então, guys, peraí. Rapidão, Abdão. Peraí, peraí. Pô, se eles não verem ninguém, significa que eles vão swapar, pô. Passa no bot. Passa no bot. Passa no bot. Passa no bot. Guys, peraí, então eu quero começar a galinha, o Given vai abrir pelo mid. Como que você falou aquela hora, Given? Não, 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 não. A gente vai manter normal, tradicional, pô. Eles vão invadir aqui, ó. Eles já exportaram o bot side, o McKean. Vocês acham que eles vão invadir ali? Então eu vou galinha? Eu vou pegar galinha. Faz a galinha, faz a galinha. Eles vão invadir agora. Tem que checar ali, não? Vamos entrar aí, você. A gente não tem pressa. Vamos entrar aí, você. Cuidado, cuidado. Ó, estão aqui mesmo, tá? Estão aqui mesmo, tá? Beleza, beleza. Nossa, que bom, mano. Vambora. Então eles vão continuar jogando pelo bot tranquilo aí. Presta atenção, véi, vocês. Vamos tentar pegar pressa dessa lane, Guiron, de maluco? O Lee Sin vai estar aqui atrás. O Yasun não está de exausto, tá ligado? Tá, esquece. Legal, esse aí que você falou. Achei que a gente já está na lane primeiro, né? Maravilha, peguei um minuto. É, boa, pegando 3GP. Tá de boa, pegando 3GP. Então já vou ter nada bot, né, guys? Cara, eu acho que eu tenho que cortar a galinha dele. Bota fé, galera? Em vez de entrar no top side dele, né? A gente não consegue acompanhar. Eu sei, eu sei. Mas o Dudu tem. Eu vou estar com o Dudu ali. Bot já miou, tá? Bot já miou, mano. Pode ir pro mid. Tá, eles podem ser gank mid no Dudu, véi. Será que o Jigno não sobe depois dessa? Pode subir, pode subir. Porque eu acho que você vai pra tua jungle, não? Eu não tenho nada na minha jungle, viado. Eles foram na jungle dele. Jax miou. O Jax me para ali, Dudu, tá ligado? Ah, ele é o Ardo Hill. Ele é o Ardo Hill. Ele não foi... Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Ó, mid, mid, Dudu. Mid, Dudu, você sai? Tô com o Dudu. Ó, apareceu ele aqui. Boa. Vocês sobem depois disso? Como que vocês fazem no bot? O que vocês fazem? Vai ter wave, eu posso subir depois e pegar o level 3, eu acho. Ó, tô indo pras galinhas dele. Como que tá pra... Posso gancar a mid, acho, Dudu. Pera aí. A gente, ó, ganha a mid, a gente joga em duas e sobe pra ajudar na galinha do Marquinha. É isso, guys. É isso, é isso. Então vem, vem pra galinha. Ó, já tô entrando na galinha. Ó, Dudu, ele tá na galinha, Dudu. Ele tá na galinha. Como é que tá aí, Dudu? Tamo crashando agora, tá? Tamo crashando agora. Vou ficar chamando a atenção dela. Vou ficar chamando a atenção dela. Me ajuda, me ajuda. Ela foi pro Red dele, hein, Dudu. Putz, você vai ficar muito mal em XP, guys. Muito mal. Vou ter que entrar no Red, guys. Pode, pode, pode. Pode ter que entrar, mas e a Lux, Dudu? E a Lux? Bora, 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 bora. Ela já tá vindo na minha direção. Ela já tá vindo. Não desse que tá aqui. Vou pôr a cara. Tô rotando, tô rotando, tô rotando, tô rotando. Lux tá aqui, Lux tá aqui, Lux tá aqui, Lux tá aqui. Ele deixou, o campo voltou. Ele não fez ainda não, o campo vai voltar. Eu vou nurar. Ward aqui, Ward aqui, quem tem? Ward aqui, quem tem? Ward aqui, quem tem? Alex não tá descendo, Alex não tá descendo. Tá suave, tá suave. Tô suave. Cadê ela, Guilherme? Cadê ela, cadê ela? Florevidente. Florevidente, tá mid, tá mid, tá mid. Florevidente, boa. Tá, Lessin fazendo golem. Voltando pro bot. Voltando pro bot. Voltando pro bot. Lessin deu B, safe. Ó, a TAP tem o B também, TAP resetou. Tô indo, tô indo aqui, tô indo aqui. Cuidado que o Lessin pode ter parado o B, mas eu tô indo. Given, quer comprar? A gente quer comprar, guys. Vai, 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 compra, compra até o final agora. Compra até o final. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Lessin, 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 pressão. Tô dando a volta. Lessin, 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 guys. Ah, Jack se deu volta, Jack se deu volta. Então sai, então sai, tô sai. Tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo, tá? Tô saindo. Como é que tá o outro guerreiro ali? Ah, Jack se tá aqui, cuidado aqui, gente. Caralho, viado. Eu fui perceber algo agora, guys. Daqui a pouco eu conto. Flashei, flashei, flashei. Consegue sair, tá bom. Consegue sair, tá bom, sai que tá bom. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, guys. Fala, 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 Mike. Boa, guys, boa. Que que foi, que que foi? Cara, o meu free não tá vupado. Mas ainda bem que a gente não estendeu, que eu tava louco pra dar um flash free, velho. Maravilha. Mas a gente não perdeu nada e o Marquinhos pegou o campo. Ainda bem que não estendeu, confia. Foco, 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 foco. Tô indo do base aqui, guys. Vou jogar pro topside pro Marquinhos, tá? Calma, tu dá B agora, sério? Toma dive não? Toma dive isso aqui? Hum, mas é que eu tô bem pra jogar, ó. Não dá B não, Giron. Acho que não dá B não, velho. Joga um minuto e meio, guys. Presta atenção, hein. Tá cedo ainda. Fica aqui, Guiron. Fica aí. Não, só se eu arrancou subir. Só de boa, ele apareceu. Claro, o Lessi fez arão gauge em cima. Ele tá pelo topside. Cuidado, Dudu. É. O Brox tá suave, ele não toma, não. Vamos jogar, vamos jogar. Tô com mais item com o Yasu. Tô com mais item com o Yasu. Tô com mais item com o Yasu. Pode dar B, dá B, dá B, fog. Ó, peguei o Yasu, tá? Peguei o Yasu. Olha, 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 olha. Tô com mais item com ele. Tô com mais item com ele. Como é que tá aí, Dudu? Tô bem, eu também. Tem flash nele? Flash nele, flash nele, confia. Tenho, tenho. Se não tiver range, não força, guys. Flash, eu flash. Ela vai puxar a B e te pau, Marquinhos. Tem dois. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Yasu flash é aço, guys. Tá bem nessa bunch, tá bem nessa bunch, abre larva. Tá bem nessa bunch, abre larva. Eu já crachei isso aqui. Tem muito tempo na minha frente, já, tá? Tem muito tempo na minha frente. Ó, eu vou dar regal de calante isso aqui, tá? Akan aqui, Akan aqui, mano. Para o meu B. Tá, ele tá aqui, o Yasu tá aqui. Eles não querem pegar a pressa. Cuidado, tá ruim pro Jigira. Acho que ele não vai morrer, guys. Bota fé. Calma, eles vão pegar... Calma, eu tenho hipotermos. Só anda, 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 anda. Acho que eu saio, acho que eu saio, acho que eu saio, acho que eu saio. Boa, 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 boa. Eu tô sentindo que essa larva não é massa, tá? Hum, conta pro seu 6, agiliza o seu 6. A gente vai slow. Vai larva sim, guys. Qualquer coisa eu... Tem que ter larva, tem que ter larva, Bonox. Agiliza aí, velho. É que não, não. É que eu só bato na wave depois que ela bater na torre. Não tem o que eu fazer. Ok, ok, ok. Eles podem tá bot também. Ó, tem um bot. Guys, guys, guys. Tá suave, tá suave. Guys, eu vou tomar dive aqui. Abre bot mesmo, Gui. Eles vão olhar. Eu ouvi, Dudu. God, tô indo larva já, guys. Bruno, você alivia aí, pai. Eu vou tentar, né? Alivia aí. Vem comigo, Gigno. Ó, tá no mid, tô no mid, tô no mid, tô no mid. Eles sim, tá no mid. Eles sim, tá no mid. Ó, peguei, peguei, peguei. Tô com você, pai. Tô com você, pai. Acabou de chegar aí, tá? Cuidado, cuidado. Yassu não aparece só aqui. Só sai, só sai, só sai, Dudu. Yassu promete aqui, tá? Yassu promete aí. Só sai, só sai, Dudu. Yassu, sai, 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 sai. Sai legal, sai legal. Puxa tudo, o bot vira Drake, é isso? Não, não, tô ruim. Tem que resetar, tem que resetar. Mano, a Lux tá muito mal, viado. Vou ser folgado. Vem, Brunox, vem, Brunox. Larva, guys. Prestes são larva, guys. Prestes são larva, guys. Prestes são larva, guys. Tô olhando, tô olhando. Continua. Olha, ele se fazendo. Vamos pôr a cara. Vem, Dudu. Como tá pra vir, Dudu? Como tá pra vir, Dudu? Olha eu, guys. Olha eu, olha eu. A Lux tá conseguindo ser folgada. O cara bateu muito em mim aqui. Tô dando ver. Acho que tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Guys, o cara tá perdendo o WaveBot. Giva, 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 giva. Vamos controlar o drag, tá, 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 tá. Controla o drag, mas aí tem que pegar o drag. Ó, o Jax descendo. Desce, desce, desce. Controla o drag, eu tenho uma pink. Vamos jogar o drag. Alô, 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 alô. Caiu, Dudu? Alô, 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 alô. Voltei, 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 voltei. Ó, o Jax vai se tá midi. Cuidado, midi. Não toma essa play midi, não. Guys, eles vão querer lutar Drake e os cinco, velho. Vamos, vamos fightar esse aqui. Esse Drake é nosso. Vem, Brunox, vem, Brunox, vem, Brunox. Vem, 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 vem. Deixa eles até startarem em Botafé, velho. A Lux tá muito fudido aqui. A Lux tá muito low, viado. Isso não pode não. Pega ela lá, Brunox. Vê se você consegue. O meu hang é meio curto ainda. Cuidado, Jignan. Cuidado, Jignan. Boa, super guarda. Opa. Guys, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o Jignan, olha o Jignan, olha o Jignan, guys. Vem, 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 vem. Rakan, 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 Rakan. Rakan, guys, Rakan, Rakan. Boa. Lecim, sem flash. Iaça sem flash. Iaça sem flash. Comprar teu final, não? Iaça sem flash. Iaça sem flash. Vamos, 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 vamos. Desvia, desvia, Brunox. Pode ir, pode ir que o Brunox pega. Pode ir. Iaça, 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 Iaça. Continua, 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 guys. Continua, continua. Tá bom, tá bom, tá bom, guys. Ok, volta, Drake só. Eu vou tap, eu vou tap. Gui, vem, entra comigo aqui, Gui. Vem, entra comigo aqui, igual um trouxa. É vocês, eu vou destacar o Drake, tá? Quem flashou, guys? Foi o Lecim, Iaça? Lecim, Iaça, tava sem desde o bot aquela hora. Eles tão vindo, garante Aronguejo primeiro, Gui, vem. Garante Aronguejo, garante Aronguejo, garante Aronguejo. Aronguejo primeiro, guys, Aronguejo primeiro. Nada, eu tô muito rapado. Aronguejo primeiro, guys, vou até esmaitar ele. Safe, vai saindo. O Jack vai começar a descer, Jack. Volta, volta, volta de leve, Dudu. Volta de leve, volta legal, guys. Volta legal, volta legal, deixa eles fazendo. Volta legal, volta legal. Eu faço sapo e pego seis, tá ligado? Vou puxar bot nisso, vou puxar bot nesse meio. Puxa bot, puxa bot. Bom, Dudu, legal, legal. Ó, eu pego seis aqui e bagunço o jogo. Eu vou ter flash, véi, presta atenção. É isso mesmo, é isso mesmo. Ajuda o Dudu a pegar o wave mid, guys. Você quer ajudar ele, Gigno? Eu vou ter que botar com o mid, meu irmão. A gente pode drivar, bot, Gui, vem. Bota fé, foda-se, Drake. Tô indo, 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 indo. Tô correndo, vamos tirar essa wave dele. Passa legal, passa legal. Tira, tira, continua tirando. Tira mais pra lá pra não me ver, tira mais pra lá. Isso, 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 isso. Vai, tira, 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 tira. Gui, fui. UTI, UTI, igual o trouxa, UTI, igual o trouxa. Igual o trouxa, igual o trouxa. Calma, 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 calma. É você, você, você? Quer vir, pai? Quer vir ou não? Ai, foi ruim, hein, véi. Só sai, só sai, só sai. Tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Comba ele. Tudo eu, tô perto do mid. Ela tem flash, hein, véi. Ela tem flash ainda. Ah, é, mas acho que... Pegue ela, pega ela, pega ela. My bad, se matar a Lux, eu tô feliz, guys. Você mata, você mata? Se matar, eu tô feliz, aí. Se matar, se matar, se matar, se matar. Boa, boa, boa. Guys, my bad, play aí. 130 segundos pro Drake, hein, mano. Pro Drake não, quase larva. Essa a gente luta, eu vou ter flash ainda. Ó, esse game aqui, o Niki Link tá a parte, tá? Tem, tem, pegou muita placa ali, né? Uhum. E essa, muito forte agora, viu, guys? Ah. Lux flashou, não foi? Tá perto, não. Foi, Lux flashou, Lux 20, tá? Mano, eu vou ter que encontrar uma janela absurda pra próxima fight aí. Duiz, eu ia ver aqui, a gente pega... A gente pega... Vai base, viu, Guilherme? Uhum. Acho que eles foram Drake. Mano, eu tô ok. É deles, é deles, sempre, mano. Eu tô ok aqui, mano. Eu tô forte, mano. A gente vai sopar a palavra? Ou não? Qual o plano, guys? Soar a palavra? O Gigeron, a gente tem a press bot, o Gigeron dá B e sobe já, não? Eu vou dá B. Puxa esse mid, então. Gigeron, você pode, talvez, entrar aqui comigo, véi? Ó, ela tá sem espécie aqui, então. Dá pra matar ela. Tô indo, tô indo, mas ele vai sair, né, Dudu? Vai, 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 vai. Que raiva dessa wave rapaz. O Rakan pode aparecer com o Lee sim, Marquinhos. Tem que ser muito rápido. Tá, eu tô no blue aqui, Gigeron. Como tá você, Gigeron? Tô batendo o Rakan. Lucas apareceu. Quer ir nela? Quer ir nela, Dudu? Cuidado que o Gigeron tem tempo, eu não. Rakan tá aí, guys. Marquinhos! Tô aqui, tô aqui, pai. Tô aqui, tem dano? Você mata, cara. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô dando até pé, tô dando até pé. Continua, 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 guys. Continua, vocês, continua, vocês. Lê sim, tá? Lê sim, guys. Eu barra, Jax. Jax, 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 Jax. Ah, não tem o que fazer. Agora vai com por causa do Rakan. Tá bom, velho. Tá bom, vocês pegam o blue ainda, né? Acabou desse eu. Eu tô chegando, meu. Ajuda o Dudu a sair, guys. Ajuda, ajuda. Morri, guys. Caralho. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga pra levar um. Joga pra levar um. Joga pra levar um. Joga pra levar um. Eu tenho um. Outro ataque, outro ataque, outro ataque, guys. Matei. Ah, o Brunox vai ter em, vai ter em, vai ter em. Ele joga, ele joga. Joga, Brunox. É você, irmão. É você, irmão. É você, pai. A gente quer garantir larva, tá, Brunox? A gente quer garantir larva. Vamos lá comigo. Tem que ter pra bot, tá? Senão o Yasu ficou muito forte, mano. Tá, 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 tá. Tira a sword bonitinho. Já vamos startar essa larva aí. Boa, garoto. O Brunox brabo, velho. Pitbull. Caralho, o Yasu tá muito forte. O Brunox tá forte, guys. Ele tem item. Esse Yasu, eu acho que não vai lidar com ele. Ah, tô de boa, tô de boa. Oh, given. Eles vão jogar pro bot que ciparam. Tem chance, mas acho que você pode puxar o wave rapidinho, velho. Vai fazendo aí, faz bonitinho. Lembra que o early game tá bom pra gente ainda. Tá bom, tá bom, guys. Tá muito bom, velho. O Yasu tá com o tempo top, tá? Tem muita wave. Eu não acho que ele vai aparecer. Ah, close, velho. O Lucas aparecer bot, tá? Close, given. Close, close. Eu vou bater torre aqui. Quer divear mid aí? Ih, a Lux apareceu em algum lugar? Apareceu o bot, apareceu o bot. Ah, é? Jack quase tá mid. Jack quase tá mid. Só sai, só sai, só sai. Vou voltar a farmar, guys. Vamos segurar o arauto agora. Vambora. Given, relaxa, velho. É o desafio do 0-10 e você vai voltar pro jogo, velho. Relaxa. Não, tô de boa, tô de boa. Eu tô trabalhando, tô trabalhando. Boa, é isso aí, mano. Só que ele vai pegar uma torre cheia lá. Já caiu ali? Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Bot? Será que caiu mesmo, guys? Caiu, caiu. Caiu, caiu. O Akanto tá 6, eu tô 5 ainda, tô vendo? É só dar CC nesse aço, viado. Vambora. A gente tem muito CC, mano. Tá de boa. Tem que tirar só o Arj aqui, viado. Não tem como, não? Não tenho como. Eu vou pegar o meu. Eu acho que eles vão inverter, vai ter Yasuo. Ó, o Arj dentro da minha jungle aqui. O Arj sai, né? Boa. Vai ter alguém aqui, que ele vai... Mas ainda puxar mais. Na real, top é no mid. Deixa eu abrir mid. Quem defende top, guys? Então tá de boa, tá de boa. Vamos no modo. Aqui agora é o give em mid, é isso? É, eu não consigo ficar bot. Ele tá muito... Vamos lá, vamos lá, Dudu. Vamos lá, nós vamos matar ele. Beleza. Acabou seu mapa já, guys. Se pá, a gente vai ter que givear Aralto, guys, e faz play bot, é isso? Give, 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 não. Tem muito o que fazer. Tem muito match aí. Ó, tem o Arj aqui. Eu vou tirar ela, mano. Tira tudo aí, que eu vou passar. Pode ter um aqui, a menina pequena. Vai, entra firme aí, Dudu. Vou pôr a cara com você. Eles estão tudo topside, guys. Cuidado pra não tomar essa play no mid, tá? Tudo de boa, tudo de boa. Vou só responder embaixo da tua, guys. Estão dominando, eles estão topside. Ó o Jax, ó o Jax. O Jax que vou, hein? Pode ser dele. Tô aqui, tô aqui. Calma, calma, calma. Revela o Jax pelo Flor Evidente. Olha o mid, guys. Olha o mid, olha o mid. Vamos lá, vamos lá. Ajuda o Bruno X, ajuda o Bruno X. Como é que tá pra ser vindo, Dudu? Eu vou tepar, vou tepar, vou tepar no passivo. Então vamos, então vamos, ajuda o Bruno X, guys. Ajuda o Bruno X, ajuda o Bruno X, ajuda o Bruno X. Calma. Ó o Lessin, ó o Lessin, 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 Lessin. Lessin até o final, guys. Você conseguiu. Lessin, consegue alguém? Ai, eu morri. Ok, vai saindo, vai saindo por enquanto, vai saindo por enquanto. A gente vai pegar T2 top, Dudu. Não? Ou vocês querem fightar? Eu vou lá no T2 top. Eu acho que defende T2 top, eu fico aqui pra proteger o Given, ó. Se liga. Pera, pera, pera. Esse sacan pediu, hein, véi. Esse sacan aqui do caralho, véi. Eles devem estar, Aralto, Dudu, põe a cara aqui, ou não? Você não põe a cara não? Você quer louca isso? Você quer louca isso? Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Olha a mid por enquanto, beleza. Tem que puxar top, eu puxo aqui. Puxa lá, puxa lá. Ó o Hanabi, ó o Hanabi. Ó o Hanabi, ó o Hanabi. Ó o Hanabi, ó o Hanabi. Ó o Dudu, que aí, guys? O Dudu, que aí? Olha pra cá, Dudu, pra cá, pra galinha, pra galinha, pra galinha. Tá, 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 tá. O Aralto vai ser deles, pô. O Brunox, ou vocês querem fightar? Não sei se vocês acham que dá. Acho que deixa, deixa, guys. Deixa de boa, tá de boa. Só que eles vão usar mid, né? Vamos ter que ficar ligado, vai ser bem no Drake. Controla a Drago, controla a Drago. Pegou o Rei ou o Given? Peguei, tô dando base. Tem que controlar a Drago aqui, guys. Então, o Drag vai ser deles, guys. O Drag vai ser deles a visão agora. Eu preciso dar B e pegar a Liandre, tá ligado? Tá, segura aí. Brunox, puxa mais uma, acho, Brunox. Se passa, você pode? O que você acha? Ou você tem base? É contigo. Eu posso dar karma aí. Não sei quem tá aqui. É onde é que isso apareceu. Eles estão indo pro Drake agora, estão atrasados igual nós. Eu tô forte, viado, pra lutar. Given tem Rei. Eu vou ter flash em 30. Eu vou ter flash em 30. Dá pra jogar esse Drake. Ó, esse cara, deixa não, deixa não, deixa não, velho. É o Rakan mesmo, guys, Rakan mesmo. Pode ir, pode ir. Isso, tira a visão, não deixa. Pode aqui, pode aqui. Tô tirando aqui em cima. Pode ir, Brunox, pode ir, Brunox. O Yasuo vai dar a cara aqui, o Yasuo vai dar a cara aqui. Tô indo, tô indo, põe a cara, Dudu. Ele vai dar a cara aqui, ele vai dar a cara. Tira o ar de lá, tira o ar de lá, tira o ar de lá. Ó, tô com o Dudu, tô com o Dudu. Eu não tô de aqui. Tira a visão, tira a visão. Defende de 2. Defende de 2. Tira, tira, tira de folgado, tira de folgado, tira de folgado. Boa. Aralto mid, guys, aralto mid. Aralto mid, aralto mid. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Defende legal aqui, ó. Vamos ficar junto, tá? Cuidado com o combo deles, mano. Tomei o Rzinho da Lux. Bate firme, bate firme, guys, bate firme, bate firme. Aí, beleza. Cancelamos, boa. Muito bom, hein. Utilize sim, tá? Utilize sim. Certo, quer fightar? Como é que tá? Solu, solu, solu. Calma, tá ruim pra mim entrar, guys. O Rakan tava dando visão, véi. Tá, 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 tá. Cuidado. Vou curar nos lobos um pouco aqui. Como é que tá pra pôr a cara no Drake agora, hein, véi? Como é que a gente põe a cara lá? Pelo mid, não? Pelo mid? Como é que tá lá a vida do dragão? Não começaram ainda, né? Não. Vai pôr na cara, Dudu, vai pôr na cara, Dudu. Isso aí eu tenho pra costas, impossível, gente. Pode ser, pode ser. Eu gosto, eu gosto. Ah, o Yass tava fazendo. Vamos ver se a gente pega Yassu bot, Dudu, e give esse mid? Yassu bot, Yassu bot, não tem visão, não tem visão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre bot. Reto bot. Só que eles sabem, mais ou menos. Vou pôr a cara feia. Dudu, quer ir em cima dele, Dudu, até achar ele ou não? Não, 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 não. Voltei, vou ver aí, Dudu. Perceberam, perceberam, é. Acho que eu entro pela lane aí, Dudu. Não pode ser eu pegar essa Lux na hora que eu for dar o E? Ah, nossa, não deu pra lá. O bot, guys, se liguem. Mano, vamos só reto, se pá. Vamos reto, calma, 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 Dudu, calma, Dudu, calma, Dudu. Utei, 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 utei. Rakan tá indo aí, mano. Agora com bem certo, porra. Bora, olha a bot, guys, olha a bot, guys, olha a bot, olha a bot. Rakan, Rakan sem flash. Rakan sem flash. Calma, no talento. Calma, calma, calma. Calma, beleza. A gente quer levar a Torre, vem, Gigno. A gente pode fazer um divezinho, o que vocês acham, guys? Eu gosto, eu gosto. Não é sim, hein, Terex, você não é sim. Luzi tá sem ult, Torre, 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 Torre. Lux fogou pra baixo, tá? Beleza, Torre sai, Torre sai. Bela play, véi. Pua, guys, nice. Peguei o esquema de jogar contra o Gerson aqui agora, véi. Agora o Gerson tá enrolado, véi. Vambora. Bom pique, guys. Bela play, galera. Acredito que o gold tá quase pra nós, mano. Muito quase, véi. Muito bom. Ah, eu não tenho TP. Ah, não, é o próximo que a gente tiver baron. 2,20 baron, tá, guys? Tem que controlar bot size, pra depois a gente controlar bot size, mano. O baron deles vai ser rápido com Yas Forte, hein. Se ligue, hein. Tá, eu não queria abrir sobra, véi. E outro, ele vai ficar papel esse aço, tá? A build dele. É, ele vai fazer gold, né, agora. Peguei zoninha e tenho flash ainda, bora. Queria ter Ward aqui, véi. Eu vou jogar contigo, então, véi. Pra mim tá bem ruim. Tem essa Ward Corsa, mas 47. Esse topside é um entro suave, mano? Essa meia? Ok, adorei. Eu quero dominar o Aronguist Top, pra matar o Yas Top de novo, hein, mano. Esse Yas Top é lá sozinho. Yas Top de novo, hein, mano. Cadê o Giron? Vem pra cá, pai. Pode tá aí. Calma, tem que controlar bot side, guys. Ó, Rakhan e Mi. Rakhan e Mi controlando top side, guys. Cuidado aí, Marquinhos. Cuidado aí, véi. Gui vem legal. Ward aqui também. Ó, tá todos eles aqui. Calma, é tempo deles. É tempo deles. Espero que o Giron juntar com você, Marquinhos. Guys, guys, guys. Que isso aqui no top, guys? Eu te olho. Consegui usar as Wares. Consegui usar as Wares. Vou atrás, vou atrás, vou atrás, vou atrás. Então vai. Rakan, 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 Rakan. Rakan, Rakan mesmo, guys. Rakan mesmo, guys. Rakan rápido. Vai, Gui. Boa, tô chegando, guys. Cuidado aí, eu te olho. Lisei, 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 lisei. Lisei, flash. Que isso? Vai, vai, guys. Vai, guys. Mata esse cara, véi. Mata esse cara, guys. Guys. Ó, Yas. Tô contigo. Ó, Yas. Ó, Yas. Pegou, 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 pegou. Tem Baron pra fazer, guys? Não posso morrer, não posso morrer. Não, não tem Baron, não tem Baron. Não, não, não. Tem um top, tem um top. T2 bot, rápido, T2 bot. Lux flash também, Lux flash também. Vou levar T1 top, tá? Vou levar T1 top. Muito bom, guys. Esse aqui foi em dedo de if, tá? Sem maldade. Eu acho que não é perder T2 bot. Vamos lá matar ele, vamos lá matar ele. Tô chegando, eu tenho ult ainda. Nem usei ult nessa luta, véi. Pode pular, pode pular. Puxa, pula, pula. Dá o inzado, tá o inzado. Tô chegando, pai. Tô chegando. Pode ir, pode ir, pode ir. Dá visão, dá visão, dá visão, dá visão, dá visão. Será que eu arrisco? Será que eu arrisco? Não, 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 não. Ó, tô em mid, tô em mid, tô em mid, tô em mid. Dei um overzinho top, que bosta. Talvez eu mataram aqui, peraí. Cara, vou arriscar, guys. Lutei muito feio, muito feio. Muito feio, me arrisquei. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Será que vai ir, Andri? Alguma coisa? Ainda vou morrer? Tá falando sério? Calma, 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 calma. Quase, quase. A gente bate nessa T1 não. A gente bate nessa T1 não. A gente bate nessa T1. A gente bate nessa T1. A Lux, fechou? 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 Não vi direito. Fudeu top, foi no top, foi no top com o Dudu. Ok, ok, ok. Pelo menos defendi mid. É esse aço, guys, é esse aço. Guys, eles podem querer startar Baron, tá? Se liguem aí, véi, porque eu tô sem ult, véi. Um minuto aí. Eu tô de olho, eu tô de olho. Termina a visão aí. Eu tô aqui na contenção. Ele pode subir? Ó, que que é isso? Cara, não pode, não pode. O Jax tá bot, guys. Jax tá no Hakan, hein, tá no Hakan, hein. Hakan, Hakan ulti. Tá. Não perdeu nada, não perdeu nada. Essa Lux, essa Lux! Ruma nela, fica no flash. Mata ela, guys, mata a Lux, mata a Lux, guys. Rápido, 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 no mid. Boa, boa, boa. Baron, 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 Baron. Continua, continua, continua. Continua, 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 continuo. Boa, guys. Torre Baron, torre Baron. Tô em Baron, tô em Baron, tô em Baron, o Nick Link vai levar a bot, alguém... Relaxa, Baron, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos o Baron primeiro, calma, garante o Baron aqui, véi. Deixa esse mid aqui. Se cair só T3, acho que tá suave, cara, cê suave. Até o NiB não tem problema, não. Até o NiB não tem problema, véi, é isso. Garante a gente pegar isso aqui agora. Tá. Olha o mid, 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 alguém vai mid, guys, alguém vai mid? Vai lá, Dudu, vai lá com o Gigirão, pode pular, Gigirão. Boa, boa, tirou a wave. Ah, ele conseguiu bater ainda. Ok, só pega o Baron, a gente perde o NiB e luta Drake, talvez? Luta Drake, luta Drake, luta Drake, SPA, luta Drake. Steven, cê puxou a top ou eu puxo? Você, você, você. Tá. Guys, B, e vai ter que lutar Drake, cês tem certeza? Eu acho que é deles, véi. Vai, é deles, SPA é deles, não. Ó, eu vou puxar essa e mais uma top. Guys, mid top agora, mid top, acho que é isso. Quantos de bot você tem na base, Bruno? Eu preciso limpar mais uma bot, tá? Eu vou dar B e a gente junta mid top. Quem pega aquele top, véi? A gente tem que usar Baron top, guys. Eu preciso de mais uma, mas não é isso. Não, 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 acho que é B, Bruno Nox. Não, 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 não. Cuidado do bot, hein. Dudu, vamos para aquele top lá ou nada? Vamos usar Baron top mid, guys, não, véi? Sim, sim, sim. É top mid. E esse viram aqui, tá? Me viram aqui. Vem cá, vamos matar o Jackson próximo aí. Vem cá, Bruno Nox, vem pulando, vem pulando para você chegar. Vem legal. Eu acho que eu e o C matam ele, véi. O Flash tá bom, não sei, corta a cura, né? Preciso de você, Dudu. Vem cá, talvez ele dá face check de mim, guys. Presta atenção. Talvez ele dá face check, véi, vamos ver. Pula para cá qualquer coisa, Dudu. Olha, ele deu o que para cá, ele deu o que para cá. Ele tá aqui, ele tá aqui na bucha de eu pinguei, guys. Ele tá aqui na bucha. Ok, ok, ok. Vai, vai, Dudu, vai, 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 vai. Estura, estura, pai, estura, pai, que eu cheguei. Vamos, pai, vamos, pai. Vamos, pô. Aê, véi, confira, confira. Ó, ó, eu tô bufando a wave mid, eles vão querer pegar o P2, tá? Tô bufando a wave, pode demorar. Olha a mid, olha, buf a mid, vai pro mid, Dudu, vai pro mid. Dig não, Brunox, depois vai pro mid também. Ó, e assar bot, assar bot, que isso, guys? Que isso? Tem medo do Brunox em algum lugar? Cala, 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 top, 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 top. Tinha top, top, top. Vamos com o Baron, top agora. Tá bom, tá bom. Vou pegar bot, vou pegar o bot antes só. Pega essa torre do top aí. Acho que eu vou bater com o Brunox, guys. E aí, o que vocês acham? Com o... Vamos, pode levar rápido. Mas eles podem rotar pra cá e puxa mid rápido. Estão rotando, estão rotando, estão rotando. Puxa mid rápido. A gente sabe, a gente tá vendo, calma. Ele sempre tá subindo. TP, TP, TP do top. Vem cá, vem cá, eles vão querer comprar top, se ligue. Dudu tem TP, né? Pode continuar, pode continuar a nossa torre, guys. Continua, continua bufando. Cuidado, Bruno, que sou sem ulti ainda. 30 sec, véi. Alex liberou o mid aqui, tá? Vou pegar o Wave na boca, se liga. Pega, pega o Wave na boca, tamo voltando. Olha o Hanabi aqui, deixa eu tirar não. Olha aí, Alex. Pegou? Bora, bora, compra, compra. Vai, 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 vai. Não consegui jogar ainda, viado. Bora que o Dudu tá amassando, o Dudu tá amassando. Ajuda, ajuda. Matamos, matamos. Tira o Wave, tira o Wave. GG mid, não? Calma, calma, calma. Mata os caras, mata os caras. Chasing o Jax, guys, ou não? Não, 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 tem dois, tem dois, tem dois. Eu dou chase e vocês levam, eu dou chase e vocês levam. Usa o Wave, usa o Wave. Tem um Maguinho, Gibbons, vai ter que tankar. Tanca, confia, confia, tanca um pouco, tanca um pouco, tanca um pouco. O Maguinho. Agora você pode sair, se quiser perder muita vida. Agora bate que leva, bate que leva, bate que leva. Isso. Bate, guys, bora, bora. É inib, é inib, é inib, é inib. Sai, 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 sai. Vamos manter nosso tempo bom. Sai para o TT pra trás? Ou então tem um Blue deles, quem quer ir roubar Blue ou não? Não, não, não. Guys, guys, reset, reset. Vou no Jax, vou no Jax, vou no Jax seto. Jax seto, Jax seto. Pode ir, Bruno Nox. Pode ir, eu vou pegar ele. Eu peguei, eu peguei, peguei, peguei. Boa! Dá dano, dá dano, dá dano, dá dano, que eu talvez não tenha dano ainda. Acabou tudo, meu. Pode ir, pode ir, pode ir. Boa, guys, boa. Agora leva top, Bruno Nox, bora. Eu não vou dar B não, hein, véi. Vou ficar com esse top aí, véi. Tô bom, galera, tô gostando de ver, véi. Cuidado do mid só agora, tá? Um tempinho deles com o Lessin, eles sabem que eu tô longe. Tá, top, bot side também tem um fulgatório da Givin. Eu acho que eu não levo esse top pra atacar. Tenta aí, viado, sem larva, tem larva, viado. Ah, tá. Apareceu top, foi? Apareceu top, apareceu top. Apareceu top, apareceu top. Só leva, Bruno, que vocês acham que o Fiddle tá aí. Tá bom. Guys, tô pegando um gol de maneira aqui no bot, tá? Um minuto pra alma, guys, agora reset, controlar lá, tá? Pode tá em você, que tá Givin. Tá, eu vou vazar, eu vou vazar, eu vou vazar daqui. Tem muito Ard por aqui pro bot. E esse era um gejo, vamo tentar olhar ele, Givin. Era bom. Vamo lá. Ok, fizeram. Ó, tem um Ard aqui atrás, se você quiser tirar. Vem cá, faz esses campos aqui, Makin, rápido. Faz rápido, é, me ajuda a fazer rápido aí, velho. Eu preciso do Gold, tá? Eu vou pegar a quarta cura. Preciso do Gold dos três, velho. Cara, a Lux tem Flash já, como que tá o Flash? Eu acho que ela flash ou não flashou aqui, véi. Ah, não lembro, mano, acho que sim, véi. Piado, eu acho que ela flashou assim, mano. Ô, cara, esse Jax, eu fico lá contra ele mesmo? É que ninguém tem TP, né, mano? Ninguém tem TP. É Drake agora, guys, puxar a bot e controlar o Drake, véi. Eu não sei se eu bata nele. A Lux não tinha parede naquela fight, guys. Eu acho que eu posso matar o Jax rapidinho, véi, não? Não, 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 não. É play top, eles vão give a Drake. Vou puxar bot, vou puxar bot, joga pro bot, joga pro bot aqui, véi. Puxa tudo bot, puxa tudo bot. Preciso de vocês perto de mim, preciso de vocês perto de mim. Tá, vou dar pop. Pode entrar deep, não. Mas é tudo top, é tudo top, tá? A gente tem TP, pô. Joga bot, mantém bot. Será que a gente deixou... Ô, Guilherme, Guilherme, você faz o dragão, eu vou top, Guilherme. Bota fé, véi. Olha lá o topo que tá aparecendo. Pode ser, pode ser, pode ser. Cuidado, sai. Guilherme, você faz dragão. Vou puxar mais uma, eu solo drag, tá de boa. Vai fazer dragão, tô subindo já. Tira legal a sword, bora. A gente vai defender no inibe, tá, guys? Ó, o Jax vai voltar, o Jax vai voltar. Guilherme, qualquer coisa se liga, TP, viado. Acho que eu passei por uma visão, não sei, mano. Comecei o drag, tá? Comecei o drag, comecei o drag. Comecei o drag. Tô voltando pro drag. Agora eles vão querer ter todo o controle aqui, provavelmente eles exataram, né? Startei já, tá? Startei, startei, startei. TP, mid. Vem cá, guys, se liga, Bruno. Metade da vida do drag já, metade da vida do drag já. Eles é louco de querer fightar, viado, eles é louco, eles é louco. Tô no bom flanco aqui, tá? Tô no bom flanco. Ó, pega então alguém... Ó, cara, ai! Calma, 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 calma. Vamos fightar, vamos fightar. Busca essa Lux, busca a Lux, então. Eu, eu dei um TP achando que eles pararam. Guys, olha eu, olha eu, olha eu, posso ir, posso ir? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Tô quase no meu item, tá? Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Relaxa, relaxa. Tipo, eu te pei mal, te pei mal, não tem mais TP. De boa, agora controla o Baron. Brunox, você não pode estar bot. Brunox, não pode estar bot. Brunox, não pode estar bot. Full Baron agora, vamo lá. Tô dando B pegar meu item, tá? Vou abrir top com duas pink. Me viram? Calma, calma, calma. Cuidado, Guilherme, cuidado aí, tá? Guilherme, Guilherme, Guilherme. Ô, Dudu, ele tá full MR, hein? Esse Jax. É, Dudu, só função solar ele nesse time, não? Que cê fala? Já, não sei se assolou ele, o Jax tá roubado. Ó pra ult. Caralho, velho. A Lux miltou aqui, velho. Toda hora. Nossa, eles pegaram a alma com essa porra, né? Que merda. Não, relaxa, 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 velho. Joga aí, né? Boa, de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vambora. Estartaram, guys? Não, né? Eu tenho que tirar aquela pink. Entrar por aqui, ó. Vou entrar aqui. Vou botar pink aqui, tá? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, guys. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, 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 o Yasu vai cortar aqui, não? Tô me vendo, tô me vendo. O mid é deles. Ai, me acharam, velho. O Dudu tá ganhando, o Dudu tá ganhando lá, guys. Relaxem. Ó, eu tô farmando o top. Cipar os X e aproxima. Tira pink. Ó, tira pelo top. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira você, eu não posso revelar. Tira vocês. Eu tirei pelo... Tira vocês, legal. A gente tem um wave do top, tá ligado? Eu posso fazer isso aqui. Ó, fica ligado, Mike. Fica ligado. Entra aí, entra, entra aqui. Eu tô pegando wave mid. Fala, X. Tem visão aqui. Olha esse minho aqui. É preciso estar de novo, tá, guys? Sem argen. Dudu, sai daí, velho. Tô vazando, tô vazando. Se eu falar pra você aqui, eu acho que ele me pega, velho. Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Quem é que eu desço pra tentar te ajudar? Ai, tira. Tomei outro R da Lux, cuidado. Tomei outro R da Lux aqui, velho. Eles vão drag, eles vão bar, eles vão bar, provavelmente. Acho que o Dudu morre lá, galera. Morri, viado. Que porra de meu speed é esse, cara? Eles aimbaram, guys. Vamos ter que fazer um milagre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Milagre. Você que dá bem aqui, velho? Não, não, eu tô bem posicionado aqui. Vai incomodada nele. Incomoda ele, incomoda ele, incomoda o R.A.M.... Incomoda ela. Pula nyast, pula nyast. Pula nyast, pula nyast, pula nyast. Pra temngulo, pera, pera. Para tem pulo... Aí, olha, olha. Calma, gente. Cuidado, cuidado, tank. Cuidado, cuidado! Entra aí, no pitch, entra! Tive que entrar, trás! Tive que entrar, trás. Beleza, beleza, calma. Consegui, Zoinas. O Iace morreu, O Iace morreu. Garoto,яз perigam. Matei Alux, matei Alux, matei Alux, matei Arux. Boa! Boa! GG, GG, GG! Ajuda o Jax! Calma, 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 guys! Joga nele, joga nele, joga nele! Geven, guys, olha o Geven! Deixa o Brunox suave aqui, não! TP, TP, TP! Tem pra passiva, não? Vai, 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 Geven! Eles tão de alma do vento, a gente não pega nunca, mano! Eu peguei, eu peguei o Baron, guys! Uso o Baron agora! Cuidado, Dudu! É com você, Dudu! Force 62 top, Dudu! O Force tá legal aí, velho! Guys, eu gastei Flash, hein, velho! E a Flash também, velho! Alex Flash, foi nisso? Eu não prestei atenção! Ah, não sei, não sei! Eu vi dois top, não, guys? Não vai, dá pra pegar tiro! Então rouba jungle, rouba jungle! Eu vou tirar mais um do mid aqui, porque a Lux tá morta! Cuidado, Geven, tá estranho! Tira jungle, guys! Tem outra de jungle up, velho! Pega tudo! Opa! Tem um blue, vocês vão querer fazer ou não? Então sai, sai daí, guys! Sai daí, sai! Dá tempo, Geven! Dá tempo, Geven! Tá, vou pegar o Red aqui! Eu vou pegar o Red aqui, né? Eu tenho ult, velho! Mano, como é que tá o Flash deles? Aqui também, tá? E o Flash deles? O Yast tá sem Flash, não sai do mid, mano! Ok, parece que vai ser bafinho esse game, velho! É controle pra lá, velho! É! Eu tô indo, já! Ninguém bot, tá? Ninguém bot, mano! Full controle e bafo, guys! Eu preciso botar um Ard Deeper! Guys, a gente não vai jogar esse Battle não, com essa wave da mid aqui, e o Brunox flutando? Mano, é controlar mid bot! Controla mid bot! E essa wave aqui? E essa wave aqui? Tira ela, tira ela e volta, Dudu! Mid bot, hein, guys! Me acelera no blue, Geven, se tivesse o que fazer? Tô porfando, tô porfando wave, mas tô indo! Vamo lá, vamo lá, acho que é melhor acelerar! Tentei, velho, tenho que puxar mais essa! Puxa, puxa, relaxa! Vai em paz, hein! Nossa visão vai ser pro bafinho agora, tá? Nossa visão vai ser pro bafinho agora, tá? Nossa visão vai ser pro bafinho! Eu acho que compensa resetar e pegar um Elixir aqui, velho! Eles viram duas Wads minhas, tá? Eu vou resetar, que daí eu botei o Pink pra ficar jogando! Tá, vou fazer o Arongage aqui, velho! Só que eu tô solo, mas acho que eu posso! Tô indo aí, Michael! Pegaram no mid eles! A gente tem o Baron ainda, velho! Temos! Quem não tem flash lá, você sabe? Não sei, velho! Cara, eu acho que a Luxão flashou, mano! Eles tão com medo de entrar, a gente não bote sai deles! Acabei parecendo o mid, mano! Guys, o Jacks tá top, tá? A gente tem que controlar rápido! Você, Brunox! É o Brunox lá, velho! Sobe lá, sobe lá! Então, eu vou subir agora, mas... Dudu, Rakan se passa, Dudu, Rakan se passa, se liga, se liga! Rakan, Rakan, Dudu! Matere, 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 matere! Matere! Você consegue chegar, pai? Vê se você consegue, vê se você consegue! Rápido! Controla aqui não, guys! Controla aqui, controla aqui! Vamos entrar aqui com o BB mid? Controla, mas Dudu puxa bot! Acho que pelo bot é legal, hein! 40 sec, meu R, velho! 40, se liga! Bafim, 40 sec! Ele tá aí no... Quastas mid! Cuidado, Guiron! Cuidado, cuidado! Continuou! Continuou mid, o Given e o Gigeron comigo aqui na jungle, velho! Puta, que se parece que vocês são TP! Vou dar a volta nele, vou dar a volta nele! Cuidado, cuidado, guys! Lecine, Dudu! Lecine, Dudu! Lecine, Dudu! Lecine, Dudu! Give, 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 give! Busquei ele! Busquei ele! Calma, calma, calma! Tamo no Lecine, guys! Tamo no Lecine, guys! Tamo no Lecine, guys! Lecine, Lecine! Lecine, Lecine! Ok, ok, ok! Tão low, tão low, tão low! Esse tag não é nosso? Mano, eles não vão ter visão nenhuma! Eles vão ter que dar a cara aqui no... Fica ligado, viu, Bruno? Fica ligado pra pular, viu? É bafio, controle bafio! Fica nisso do spot, bafio um 10, guys! Presta atenção! Sim, sim, sim! Cara, esse aço pode fazer isso? Vamos lá, pode não, pode não! Jack acabou de subir, tá? Jack acabou de subir! Vou startar bafinho! Vou startar bafinho comigo! Vem, Guilherme! Bafinho, guys! Calma, calma, calma! Bafinho, bafinho! Startei bafinho! Tem que ajudar, tem que ajudar! Tem que ajudar, tem que ajudar, Marquinhos! Tem que ajudar, tem que ajudar! Mas olha, bafinho! Tô fazendo bafinho! Tô fazendo bafinho, tô fazendo! Tô fazendo bafinho! Presta atenção! Calma, calma, calma! Guilherme, você que tá aqui comigo! Tô aqui, tô aqui! Eu fui da cover! Visão pra direita, visão pra direita deles de Guilherme! Visão pra direita, guys! Visão pra direita! A gente quer fazer ou virar? A gente quer fazer ou virar? Vai Brux, sai Brux! Tô aqui, tô aqui! virar, 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 calma! Fazendo, soci compromise, fazendo e virando! Fazendo e virando, Guilherme! Tô fazendo e virando, oferecendo e virando! A gente tem que levar essa pink! Fica fazendo, fica fazendo, fica fazendo! O Jacks, peguei, peguei, jogueo, jogueo! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa! Time for 20, boa! Dá Chase que acaba, dá Chase, dá Chase, dá Chase! Boa! Caralho! Brincadeira, mas! Busca essa boa era! Dá Chase aí nesse moleque, vambora! Puxa esse beat aqui, galera! Vamos que vamos tá de brincadeira, pô! Tá legal aqui, bora, Brox! Bora, Dudu! Chase, Chase, Chase! Tô na hora, Tô na hora! Foca, foca! Presta atenção, filho do Lessie! Presta atenção! Presta atenção! Vamos, Dudu, vamos, Dudu! Bora, 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 bora! Baixa legal, baixa legal! Vou fechar, vou fechar nele, tá? Calma, calma, calma! Flacha, Flacha instan, Flacha instan! Foi, rápido, 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 rápido! Peguei bem, piguei bem, só bate, só bate, só bate! Matei, 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 matei! É tua, é tua, é tua! Ta maluco, porra! Ta maluco, ta maluco! Mate seu otário, mate seu otário! Gai! Gai! Boa, porra! cara eu joguei eu joguei muito mal esse jogo vocês são foda porra tá tirando porra galera no 3 todo mundo grita tubarões no 3 1, 2, 3 bora vou perder pra esses cansados tá tirando acredita porra que dia que é o próximo jogo que dia é o primeiro jogo que dia é o próximo jogo bora bora bora